Guilherme Ludenor, ou se vocês querem trocar. Fica bem a escolha de vocês. Para mim, tanto faz, assim. É, para... Para mim, também é diferente, posso começar, né? Então, eu acho que a gente pode, então, abrir o evento que agora começou a transmitir. A professora Raquel chegou agora, a professora Raquel é a nossa, é a minha orientadora de pesquisa e ela também coordena no grupo, então eu gostaria de passar já a palavra para ela, acho que ela vai fazer os agradecimentos, que eu também gostaria de estender desde já, né, a todos os professores, os nossos participantes e ouvintes, todo mundo que está fazendo parte, né, da transmissão, tem até irmão de colega, né, a gente não imagina essas coisas, mas é um agradecimento estendido, então, a Thalita, o irmão dela, a Júlia mestranda e, principalmente, a Raquel agora. Raquel, por favor. Então, vamos lá, boa noite a todos e todas, né, mais uma, mais uma noite aqui de muito, muitos estudos, muitos debates, quero primeiro agradecer, cumprimentar, né, mais uma vez os organizadores, a Bárbara, o João Henrique, a Júlia, que é o pessoal que realmente é, comanda, né, eu digo, eu, eu sou só uma coordenadora, é, informal, né, digamos assim, ou formal, né, mas eles é que tocam o grupo, esse grupo que é um grande sucesso, né, e nos enche de orgulho, na verdade, aqui na FURG, né, na Universidade Federal do Rio Grande, na Faculdade de Direito. Então, quero cumprimentar a todos os ouvintes, participantes, né, desse brilhante evento, né, que está todos os dias aí com um público muito bom, prestigiando uma área, né, que é a Teoria do Direito, agradecer muito os professores, pesquisadores que estão aqui participando conosco nessa noite, a professora Luciana Reis, o professor Guilherme Almeida e o professor Valdenor de Almeida, não, Valdenor Monteiro Brito Júnior, isso, por terem aceito, né, o convite para participar aqui conosco dessa noite, discutir um pouco, né, essa área, né, que é a teoria do direito, a metodologia da teoria do direito, e para nós é uma satisfação imensa, né, tê-los aqui, espero que possam voltar em outros momentos, participar desse nosso grupo, a FURG está, né, de portas abertas, bem como um grupo de pesquisa a todos vocês, e desejo a todos, né, uma excelente noite de debates e de discussões, ficarei aqui também acompanhando, né, aprendendo um pouco mais aí com vocês, e só tenho a agradecer, né, mais uma vez aí, Bárbara, João Henrique, Júlia e todos os componentes, né, do grupo que, que na verdade dão, dão vida, né, a essa, a esse grupo, a essas discussões tão importantes hoje na área do direito, que é a metodologia da teoria do direito. Então, boa noite aí a todos e todas. Então, a gente inicia oficialmente agora com a participação dos professores, eu gostaria também de agradecer ao João, porque eu esqueci, né, a gente vai fazer algumas perguntas para vocês que a gente selecionou, e elas são sempre, a gente vai tentar fazer sempre com um enfoque geral, para que vocês comentem também entre vocês sobre essas perspectivas, que eu imagino que vocês tenham pesquisado de diferentes, com diferentes enfoques, então isso vai ser interessante para a gente, que está começando. Então, professora Luciana, eu não sei se tu queres começar, ou por essa questão do slide, tu queres deixar para o professor Guilherme, mas não tem problema, acho que a gente pode tentar. Eu acho que eu consegui, Bárbara. Tá bom. Então, eu acho que a gente pode começar já, a gente só pede que o pessoal fique com o microfone desligado, né, e caso queiram fazer perguntas, pode deixar no chat, ou pode pedir para falar no microfone, a gente autoriza no final das exposições. Então, por favor, professora, a gente chega agora. Bom, pessoal, boa noite a todas as pessoas presentes aqui, muito obrigada pela presença, quero agradecer o convite, em nome da Bárbara, mas agradecer também aos outros alunos, o João, a Júlia, né, acho que, mencionadas, mencionadas pela professora Raquel, agradecer também a professora Raquel, e dizer que é uma satisfação estar aqui nesse evento, que tem uma, uma programação assim, então é incrível, realmente, é um dos eventos de teoria do direito com a programação mais instigante, né, mais interessante que eu já vi mesmo, então, parabéns ao grupo, é fantástica essa possibilidade de ter um grupo tocado, realmente, por alunas e alunos, né, então, parabéns também à professora Raquel pela coordenação, e é isso, tô, tô muito contente de estar aqui hoje. Bom, acredito que vocês conseguem ver a minha apresentação, né, sim, e tudo certo, né, ela tá funcionando, e então aqui, o título da minha apresentação, é o direito e sua teoria como práticas interpretativas, ou como não esquecer que isso é água, é, eu quero dizer que esse título, especialmente subtítulo, é, vão ficar mais claros daqui a pouquinho, mas antes de começar, efetivamente, é, essa apresentação que eu faço aqui hoje é baseada em larga medida na pesquisa que eu fiz para minha dissertação de mestrado, é, mas tem alguns acréscimos, né, de pesquisas posteriores que, que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, é, e também é um modo de apresentação de algumas ideias, alguns argumentos, as quais eu cheguei durante a dissertação de mestrado, mas é um modo de apresentação um pouco diferente, né, que, é, não vai estar focado tanto na, na densidade analítica, filosófica, é, de um determinado autor da teoria do direito, é, é, mas é claro que a gente pode discutir isso depois, é, eu quero, é, tentar fazer essa tentativa mesmo, porque vocês são o meu primeiro público para essa tentativa, às vezes funciona, né, é, eu quero tentar expor essas ideias de uma outra forma, não tão filosoficamente, analiticamente pesada, como eu fiz na minha dissertação de mestrado. É, bom, o autor da teoria do direito, que eu pesquisei, que inspira tudo que, é, eu vou falar hoje, é o Ronald Dworkin, né, o Ronald Dworkin é um autor, é, que se convencionou chamar de pós-positivista, né, é, um autor que, então, se notabilizou por uma severa crítica ao positivismo jurídico e depois por, pela apresentação da sua teoria mesmo, do direito, né, e ele é associado ao que a gente geralmente chama de interpretativismo, ou a ideia de que o direito é interpretação, melhor dizendo, né, de uma maneira mais precisa, o direito é uma prática interpretativa, né, é, então, essa é a grande ideia analítico-filosófica que eu pesquisei e, a partir da qual, é, eu, eu, eu montei essa apresentação de hoje, é, e isso não significa que eu consiga passar por todos os passos, é, dessa ideia, né, em termos argumentativos e na especificidade da controvérsia que o Dworkin traz, é, com o positivismo jurídico. Bom, é, pra, pra, então, ir direto ao ponto, né, o que que eu tô falando quando eu falo de, é, isso é água, né, eu tô, a referência que eu faço aqui é esse cara, é, que é um autor norte-americano chamado David Foster Wallace, é, morreu prematuramente, mas é considerado nos grandes nomes da literatura americana contemporânea, né, é, realmente uma pessoa muito importante, é, pra, pros estudos americanistas da literatura, porque ele realmente, é, foi não só uma figura literária de levo, mas uma figura até da própria cultura pop, né, dos Estados Unidos. E o David Foster Wallace, em uma determinada ocasião, é, eu não sei exatamente qual o ano, é, acredito que foi nos anos 90, deu uma, fez um discurso como paraninfo de graduação de uma turma, de um college, de ciências humanas, né, o que eles chamam lá de liberal arts, né, humanidades. O discurso que o Foster Wallace fez nessa ocasião se chamava Isso é Água, e esse discurso virou um evento, né, ele virou uma sensação, é, um evento da cultura, cultura, realmente, é muito referido, é, muito comentado, é, as pessoas tatuam, isso é água, porque realmente existe, é, uma, é, quase uma espécie de culto em torno das ideias que ele apresentou ali, né, é, e eu quero trazer isso como a primeira referência aqui da minha apresentação, é, pra mostrar, então, o que poderia ser essa metodologia do direito interpretativista. O, o discurso, como todo discurso, né, de, é, de formatura, né, de um paraninfo, é um discurso que tem um certo tom motivacional, alguma coisa relacionada a como viver a vida, né, mas nem tanto, né, é, é realmente um discurso que tá numa linha tênue, assim, entre o otimismo e, é, e, a, o aviso de que as coisas são difíceis, né, e começa, então, com essa anedota, né, esse casinho, essa historinha, como é praxe, né, desses discursos, é, em que se relata, né, dois peixinhos nadando juntos, eles cruzam com o peixe mais velho e o peixe mais velho pergunta como está a água para os peixinhos, e os peixinhos, né, nadam adiante e, de repente, se perguntam, mas o que é água, né, do que que, do que que esse, esse senhorzinho aqui falou? E é bastante evidente, em primeiro lugar, dizer que, o seguinte, é, não se trata aqui de um discurso que vai ser elaborado a partir da perspectiva do peixe mais velho, ou um discurso de sabedoria, para mostrar, é, para as pessoas, o que é a água, né, não é isso que, que o Foster Wallace quer, é, com essa historinha e com esse discurso. É, eu quero chamar a atenção aqui, e eu recomendo muito, né, a leitura do discurso, e, e até, é, eu, eu vou tentar passar um trechinho aqui do, da fala dele mesmo, né, é, mas eu quero chamar atenção aqui, é, pro fato de que é um discurso de formatura de uma faculdade, é, de humanidades, né, de um college de humanidades, de ciências humanas, é, e o, o, o Foster Wallace está atento a isso, né, e está atento a fazer um discurso que conjugue, é, lições gerais, ou, é, errado falar em lições, mas perspectivas gerais sobre a vida e o papel das ciências humanas e de uma educação em ciências humanas, né, é, e ele introduz para fazer isso uma ideia de que as pessoas, ao viverem as suas vidas cotidianamente, é, é claro, o viver cotidianamente não é o viver uma faculdade, né, não é viver um curso de graduação, né, o viver cotidianamente é simplesmente viver uma vida banal, uma vida, às vezes, tediosa, né, uma vida na qual coisas corriqueiras se amuntou, às vezes, sem sentido. E o que ele está dizendo é que, ao viver, né, as suas vidas, a configuração padrão das pessoas é uma configuração, é, na qual elas consideram as coisas sempre do ponto de vista de uma pessoa individualmente considerada que, é, se autocomanda, né, que estabelece o seu próprio império, a sua própria visão sobre as coisas, né, e ele diz que essa configuração padrão, né, de ver as coisas sempre muito, simplesmente a partir de uma perspectiva que considera você mesmo e você, enquanto centro de todas as experiências que você, pelas quais você passa, ele diz que essa configuração padrão é uma escolha, né, e que quando você está num ambiente de estudos, um ambiente de excelência acadêmica, né, é, o risco que você corre é que, para tentar sair dessa configuração padrão, né, talvez você intelectualize demais as questões, se perca em argumentos abstratos, em vez de simplesmente prestar atenção nas trivialidades, né, e nos acontecimentos banais do cotidiano. E ele conta várias histórias nesse, nesse discurso, né, além dessa dos peixinhos, mas ele pede para as pessoas se imaginarem voltando um dia do trabalho e estando muito cansadas, exaustas, e querendo simplesmente chegar em casa para descansar, mas tendo que passar no supermercado, porque elas não têm comida em casa. E como esse acontecimento banal e cotidiano, né, pode ser visto de diferentes maneiras. Ele diz, a maior parte das pessoas vai se irritar muito de estar naquele ambiente, um supermercado lotado, né, com música, tocando uma música ruim, com crianças gritando pelo corredor, com pessoas agindo no modo automático, a maior parte das pessoas vai se irritar muito de estar ali. Mas ele diz o seguinte, a gente pode escolher como dá sentido a essa experiência, né, e a gente pode abandonar a nossa configuração padrão de achar que tudo ali, tudo que está acontecendo ali é uma porcaria, uma injustiça que, que você, pela qual você está passando, né, ou dá um sentido diferente aquilo, né, e a ideia subjacente aí a essa, essa parte do discurso é a ideia de empatia, né. Mas, bom, o que que ele vai falar, né, sobre a educação em humanidades, a educação em ciências humanas, né, ele vai dizer o seguinte, é muito difícil permanecer alerta e atento, de maneira não recair nessa configuração padrão, né, em vez de hipnotizado pelo constante monólogo que travamos em nossas cabeças. Só 20 anos depois da minha formatura, vim a entender que o surrado clichê de ensinar os alunos como pensar, é, na verdade, uma simplificação de uma ideia bem mais profunda e séria. Ele começa falando daquela ideia, né, de que uma faculdade de ciências humanas quer ensinar os alunos a pensar, né, e como essa ideia soa mal para algumas pessoas, né. Ele diz, por trás desse clichê, existe um significado maior. Aprender a pensar significa aprender como exercer algum controle sobre como e o que cada um pensa. Significa ter plena consciência do que escolher como alvo de atenção e de como escolher construir significados a partir da experiência. Eu acho que tem aí várias questões, inclusive filosóficas, que podem ser tematizadas a partir dessas ideias que o Foster Wallace coloca, mas eu quero chamar a atenção para a ideia de que, para ele, uma educação em humanidades permite que as pessoas tenham as ferramentas e as habilidades de escolher como e o que pensar e permite que elas tenham consciência de que existe uma configuração padrão, né, que ele fala uma espécie de hardware com o qual a gente nasce e que a gente não necessariamente precisa funcionar nessa configuração padrão, né. Se a gente tem plena consciência do que a gente escolhe da atenção, a gente consegue construir significados a partir da nossa experiência de uma forma diversa dessa configuração. E aí vale notar que, para ele, a configuração padrão é a configuração de um individualismo extremado, né, essa configuração da pessoa que se considera um império de si mesma, né, e vê todas as coisas do mundo a partir dessa perspectiva. E ele vai dizer, então, acredito que a essência de uma educação na área de humanas, eliminada todas as bobagens e pataquadas que vêm junto, deveria contemplar o seguinte ensinamento, como percorrer uma confortável, próspera e respeitável vida adulta, sem já estar morto, inconsciente, escravizado pela nossa configuração padrão, como eu estava dizendo, a de sermos singularmente, completamente, imperialmente sós. E aí, bom, eu ia passar uma parte, uma partezinha do discurso dele, o final, mas para salvar o tempo, eu já, eu tenho esse problema de falar muito, então, para salvar o tempo, eu vou, eu vou deixar e depois eu indico que vocês assistam, inclusive aqui tem o discurso completo legendado. E ele foi publicado, também foi traduzido, inclusive tem duas traduções desse discurso para o português, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para essa noção que ele traz de configuração padrão e tentar entender o que é essa configuração padrão na teoria do direito ou na faculdade de direito, o que é essa configuração padrão na cultura jurídica, né, de uma forma geral. E aí, para tentar explicar isso, eu trago essa filósofa, né, essa teórica política, chamada Judith Chaclar. Chaclar foi uma, uma pensadora política, ela era, ela era uma exilada nos Estados Unidos, ela fez parte aí desse enorme grupo de pessoas judias exiladas durante a segunda guerra, né, que foram para diversas partes do mundo, especialmente para os Estados Unidos, né, e se tornaram grandes expoentes da intelectualidade do século XX. Ela é um pouco mais nova, né, que Hannah Arendt, Theodora Adorno, né, Isaiah Burling, mas ela faz parte desse grupo de pessoas e foi uma pensadora, embora muito impactante nas suas turmas de alunos, largamente esquecida ou largamente ignorada, quando publicou as suas obras. E hoje ela está sendo muito retomada e ela está sendo muito revisitada. E especialmente esse livrinho que ela escreveu em 1968, chamado Legalismo, um ensaio sobre moral, direito e política, é um livrinho que está sendo muito, muito revisitado. E o que que a Chaclar fala, né, nesse livro? Ela diz que o legalismo é a ideologia da, é, das pessoas que trabalham com direito, dos profissionais que trabalham com direito. E ela não, é, se refere à ideologia como uma coisa ruim. A ideologia, na visão dela, é muito parecido com essa ideia da configuração padrão que o Foster Wallace coloca no discurso, né. É, é, existe para ela um modo de funcionamento que foi se ossificando, foi se reificando na prática jurídica e que ela denomina de legalismo. Ela diz, então, sobre as teorias do direito tradicionais, que elas foram concebidas quase exclusivamente por juristas e filósofos que discordam em tudo, né, a não ser em considerar como certa essa prevalência da ideologia legalista e do direito como fenômenos que têm de ser definidos e analisados. E vai dizer, as consequências disso para a teoria do direito não foram as melhores, porque o desejo de traçar uma linha clara entre o direito e o não direito levou à construção de sistemas cada vez mais refinados e rígidos de definições formais, ou seja, isolou completamente o direito do contexto social em que ele existe, operando como se o direito tivesse uma história própria, particular e integral, como se ele fosse uma ciência separada, com seus valores próprios, todos tratados como um único bloco isolado da história social geral, da teoria social geral, da política e da moralidade. Os hábitos mentais que essa ideologia provoca são adequados aos limites estreitos de procedimentos judiciais e se expandiram para formar uma teoria jurídica e uma ideologia como todo um sistema de pensamento e valores. Ela vai dizer, esse procedimento serviu ao propósito de, digamos, menos excluir, né, tudo que, do pensamento jurídico que não seria imediatamente irrelevante para o direito funcionar, né, mas o preço foi que isolou o pensamento jurídico de todo o contato com o resto do pensamento e da experiência histórica. Quando ela fala disso, ela está se referindo tanto às teorias do direito natural, mas ela está se referindo muito especialmente ao positivismo e ao positivismo analítico do Hart e do Kelsen. E ela vai entrar em contenda com esses dois autores, né, e vai criticar nesses dois autores essa tendência, né, que ela vê de considerar o legalismo uma ideologia. E, bom, o que é o legalismo, né, o que é, para ela, no que consiste essa ideologia? Ela diz que essa ideologia consiste na atitude de considerar a conduta moral uma questão de seguimento de regras. E as relações morais como consistindo simplesmente de deveres e direitos determinados por regras. Só que existe um paradoxo aí, né, ao fim do estudo que ela faz, ela consegue perceber que, na verdade, o fato de você plasmar o legalismo como uma ideologia, né, ou seja, como algo reificado, como algo que funciona, como uma configuração padrão sobre a qual as pessoas não param para refletir, como uma configuração padrão que funciona para as pessoas como algo automático, né, ela fala que isso tira do legalismo as suas próprias potencialidades, né, porque o legalismo também pode ser uma política criativa. Ela diz em determinado momento do livro, ah, eu acho que o processo judicial é um outro meio de resolver conflitos políticos, mas ele não é algo fora da política, ele é um meio de resolver conflitos, e como tal, ele está dentro da política. Então, existe uma política ali por outros meios, se a gente entende a política, né, como essa tarefa de viver em conjunto, de formar uma comunidade, né, e ela diz, existe algo de muito produtivo aí, né, a ideologia legalista plasmada na teoria e na prática nos faz restringir essa possibilidade do legalismo enquanto uma política criativa, né, e nos faz esquecer da grandeza do legalismo como um etos, quando ele se expressa nas instituições características do direito. E aí, o ponto é que a Chaclar estava com esse livro, existe essa primeira metade do livro, sobre a qual eu falei, em que ela critica as teorias do direito, mas a segunda metade do livro é sobre direito internacional penal, e o argumento dela, naquele momento, né, escrevendo em 1968, era dizer o quão importante e o quão, o quanto o tribunal de Nuremberg, muito questionado pela ideologia legalista, mas o quanto o tribunal de Nuremberg foi um exemplo, possivelmente, de política criativa do legalismo, e como isso foi importante para a política ocidental, de forma geral, né, então esse é o argumento que ela desenvolve na segunda parte do livro, mas na primeira parte ela está dizendo o legalismo, é, ossifica, né, o pensamento sobre o direito e de maneira a coibir os potenciais que esse próprio modo de pensar pode ter, né. E aí, bom, é, como que a gente pode ver a crítica ao positivismo jurídico, né, e a gente chega aqui, finalmente, é, ao meu autor, né, como a gente pode ver a crítica ao positivismo jurídico como uma crítica à ideologia legalista, né. O Ronald Dworkin, né, que é esse, esse teórico do direito, esse filósofo do direito que viveu, é, aí, é, ao longo do século XX, né, é, vai fazer críticas muito contundentes ao positivismo jurídico, pouco tempo depois da publicação, é, do que é considerada a maior obra de, a maior, é, uma das maiores, pelo menos, né, obras do positivismo jurídico no século XX, que é o conceito de direito do Hart, né, e ele vai criticar o positivismo, é, de diversas maneiras, mas, é, a maneira mais interessante, é, com a qual ele critica o positivismo, e ela está expressa no artigo modelo de regras 2, do livro Levando os Direitos à Série, que é muito, muito menos lido que o modelo de regras 1, na qual existe uma forma de criticar o positivismo, é, que o Dworkin abandona, né, e o que ele vai dizer no modelo de regras 2, é que, é, a gente precisa entender de onde vem essa ideia que a gente tem de que o direito, a prática jurídica faz surgir direitos e deveres para as pessoas, né, faz surgir para as pessoas, é, a ideia de que elas têm direito a algo, ou elas podem exigir algo, ou que elas têm que fazer algo, né, de onde que vem essa ideia? O Dworkin vai dizer, isso é uma ideia normativa, né, isso é uma ideia profundamente normativa, e, é, não faz sentido dizer que essa ideia surge simplesmente de uma prática social compartilhada, de seguimento e de aceitação de regras. Essa era a forma, grosso modo, como o Hart descreveu o direito, né, e ele vai dizer, é, não faz sentido a gente pensar no direito, né, como sendo uma prática de aceitação dessas regras que todo mundo segue, porque todo mundo sempre seguiu, né, e ele vai, a partir desse ponto, dizer que é muito mais produtivo a gente pensar no direito como uma prática que, claro, envolve segmento de regras, mas é profundamente controversa, é uma prática na qual as pessoas discordam o tempo todo, né, e por isso, o direito, ao contrário do que o Hart pensava, não é uma espécie de jogo, né, e aqui eu trouxe, né, o tabuleiro de xadrez, porque isso é um exemplo que está a todo momento no livro do Hart, né, e pensar o direito como uma prática de regras compartilhadas, tal como um jogo. O Dworkin vai dizer, o direito não é um jogo, né, e aí, para usar a expressão dele, o direito não é um modelo de regras. A gente pode aqui traduzir isso, né, pela ideia de que o direito não é um sistema de regras, né, ele é isso também, mas ele não é só isso, e não é isso que o explica na sua característica essencial, né, ele não é nem um sistema de regras e princípios, e essa é a ideia corrente que se tem do Dworkin, a partir da leitura do modelo de regras 1, né, o direito não é um jogo, ele não funciona, né, como o jogo de futebol, o jogo de xadrez, o direito tem uma complexidade maior que isso, ele é uma prática social diferente, porque eu considero que do direito surgem deveres e direitos para as pessoas, mesmo que as pessoas não compartilhem da completa aceitação, ou mesmo de uma aceitação parcial das regras, da maneira como o Hart descreveu que elas compartilhariam, né. O direito é uma prática profundamente controversa, e ainda assim, a gente considera, né, que dele surgem obrigações e surgem também direitos, né, então, o que o direito é, e como eu posso explicar esse fato de que ele, sendo uma prática controversa, na qual existem regras compartilhadas, mas elas não são aceitas da forma como o Hart pensou, que elas eram, né, como eu posso explicar o que o direito é? Eu já cheguei no meu tempo aqui, Bárbara, eu posso mais cinco minutinhos? Claro, claro, eu acho que só se os professores tiverem, claro, um compromisso dele, vocês podem nos avisar também, tá? Eu vou, mais cinco minutinhos para finalizar. Bom, então, o que é o direito? O Dworkin vai dizer, o direito é uma prática interpretativa, né, isso significa que o direito é uma prática na qual as pessoas que dela participam, identificam um valor, um propósito, um sentido, uma finalidade associada a essa prática. Isso, essa primeira parte também acontece nos jogos, né, nos jogos, no jogo de futebol, jogo de xadrez, as pessoas fazem, estão inseridas nessas práticas que são jogos, porque elas veem um sentido naquilo, elas veem um valor, né, o xadrez exercito intelecto, o futebol é um jogo de cooperação em equipe, né, existem valores lúdicos, mas o Dworkin vai dizer, o ponto no direito é que as pessoas não só identificam esse valor associado à prática, como elas também consideram que esse valor associado à prática é fundamental para compreender o que a prática exige em termos de obrigações e direitos. E se eu quero fazer uma teoria sobre uma prática desse tipo, que é uma prática interpretativa, é claro que eu posso fazer essa teoria de inúmeras e diversas maneiras, mas se eu quero fazer uma teoria que se volta à própria prática, ou seja, uma teoria que especifica quais são as exigências normativas do direito, né, se eu quero fazer esse tipo de teoria, eu preciso necessariamente aceitar que a minha teoria vai ser interna à prática e, como tal, vai ser valorativa, vai ser normativa e vai trazer teses de filosofia política, né, porque o direito é um empreendimento político, né, e acho que está muito claro na crítica que a Chaclar fez, né, e aí a sugestão é que uma teoria geral do direito deve abandonar o que é a configuração padrão do legalismo, né, ou seja, a a ideia aqui é que meu slide, meu slide está errado aqui, é, a ideia aqui é que há uma teoria que abandona a configuração padrão do legalismo, é, vai ser uma teoria que se vê como uma teoria conceitual, né, uma teoria que precisa dar conceitos e definições para as pessoas operarem a prática, mas também como uma teoria que traz teses de filosofia política, né, teses normativas acerca do direito, né, então ele vai dizer o seguinte, o que é uma teoria geral do direito? Uma teoria geral do direito tem essa parte conceitual de definições e conceitos, né, mas tem também uma parte normativa, né, na qual o teórico vai se comprometer, e aí o ponto é, ele vai se comprometer mesmo que ele não queira se comprometer, né, ele vai se comprometer mesmo que ele não tenha consciência daquilo, né, o Dworkin vai dizer que essa parte normativa da teoria do direito, ela tem três partes, né, ela é uma teoria que precisa falar sobre legislação, né, ela precisa explicar de onde vem o poder de legislar, né, de onde vem o poder de fazer direito, né, é uma teoria que, além disso, precisa falar sobre o momento em que o direito é aplicado, né, ela precisa falar, então, sobre esse momento, né, que no direito a gente chama de adjudicação, né, essa ideia de que algumas pessoas têm o poder de pegar o que foi dito em lei, né, e transformar isso em uma decisão para o caso concreto, né, e veja, a teoria precisa estar consciente de que ela tem teses normativas, teses políticas sobre esses dois momentos, né, e, portanto, a teoria precisa ser vista, precisa ver a consciência, né, de que essas teses vão surgir em qualquer teoria, mesmo que ela funcione na configuração padrão do legalismo, né, da maneira como, como a Chaclar pensava, né, do legalismo como uma ideologia, né. Então, o Dorkin vai dizer o seguinte, é, uma teoria geral do direito que traz essas teses de filosofia política, mesmo de forma não consciente, é uma teoria na qual a parte conceitual e a parte normativa são interdependentes, elas ensinem uma sobre a outra, né, e elas são dependentes também de concepções filosóficas, de concepções de filosofia da linguagem, lógica, metafísica, da filosofia moral e da filosofia política, né, o Dorkin vai dizer, o direito é indeterminado e incontroverso, né, e a partir dessa ideia de que ele é uma prática interpretativa, ele fornece uma tese substantiva do que ele acha que é o direito, especialmente o direito que ele vê sendo praticado no país dele, que é os Estados Unidos, né, e é isso que a gente chama de direito como integridade, mas a minha sugestão é que existem duas partes no autor, né, essa parte mais metodológica da qual eu falei e essa segunda parte do direito como integridade, né. Só que, para ele, qualquer teoria do direito vai ser controversa e tem de ser permanentemente justificada a partir de uma visão abrangente sobre valores políticos, né, e os três principais valores políticos são a liberdade, a igualdade e a democracia, né. Então, eu vou finalizar aqui, né, com essa parte final de um texto do Dorkin, que é o texto chamado Pós-escrito de Hart e a questão da filosofia política, é um texto que está no livro chamado Justiça de Toga, e ele termina esse texto fazendo uma exortação aos estudantes, né, dizendo que quem quer assumir as tarefas da teoria do direito, ele usa a filosofia do direito aí, mas essa é outra discussão, né, a meu ver, para ele, a filosofia e a teoria do direito são a mesma coisa, mas ele diz que quem quer assumir essa tarefa precisa assumir as responsabilidades que a tarefa traz e abandonar essa ideia de neutralidade, né. Quem quer assumir essa tarefa precisa falar para os juízes e falar com as pessoas que participam da prática jurídica, explicando para elas, né, que direitos e deveres elas têm ou que direitos e deveres elas não têm, né. Ele diz, as pessoas querem saber, querem entender o que é o direito, o que é a lei enquanto direito, elas querem saber como decidir, né, a partir do que decidir, elas querem saber como a liberdade e a igualdade interagem na nossa vida política, né, mas também como elas se transformam em direitos, né, propriamente jurídicos. E ele vai dizer, é, fazer isso é levar adiante o legado do próprio Hart, que foi o inimigo intelectual dele, né, e fazer isso é, então, fazer uma teoria do direito realmente interessante, né. Então, a sugestão final aqui é que a teoria do direito está mergulhada na prática política, nas exigências de moralidade política que essa prática traz, né, e ter a consciência disso pode ser um requisito metodológico essencial, o que não significa, né, que todas as teorias do direito serão feitas dessa perspectiva do direito como interpretação, né. E a ideia aqui, né, não é um mandamento moral, né, de fazer a teoria de uma única maneira. A ideia aqui é simplesmente ter a consciência, né, da existência do direito enquanto parte, nos termos que a Chaclar coloca, enquanto parte de um contínuo social, né, de uma prática social na qual o direito não está isolado, ele não existe lá e pronto, ele é parte de uma prática política maior. Bom, com isso eu concluo. Desculpa por ter passado o tempo aí, vou deixar a palavra agora para os meus colegas. Obrigada. Obrigada, professora. A gente já pode passar para o professor Guilherme. Quanto aos slides, eu vou pedir, depois os professores podem disponibilizar, mas a gente deixa essas questões para o final, então, tá, só para repassar, então, o professor Guilherme, por favor. Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá, vocês estão vendo também agora a tela compartilhada. Ótimo. Bom, antes de mais nada, agradecer a todo mundo, a organização pelo convite, muito feliz em receber esse convite, poder participar desse evento sensacional, com várias pessoas muito interessantes, né, convidados para falar, e está sendo bem bacana. Bom, eu vou falar um pouco sobre a importância de experimentos para a filosofia do direito, uma coisa que talvez seja um pouco nova, para quase todo mundo que está envolvido aqui, mas é uma coisa interessante, que tem ganhado força, tanto aqui fora, quanto no próprio Brasil, né, muitas coisas do Noel Estuxinha, saindo em vários lugares, outras pessoas começando a seguir essa mesma linha. Então, levando em consideração aqui o tópico da nossa mesa, eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode incorporar essa ideia de experimentos dentro da metodologia da filosofia do direito, e como, na verdade, eu quero defender até uma tese mais polêmica e mais ambiciosa, né, de que a gente pode fazer uma filosofia do direito melhor se a gente usar experimentos do que se a gente simplesmente usar os métodos tradicionais, caras como Hart, como Duarte, usaram até hoje. Eu acho que eu vou tentar fazer um argumento para ver se convenço vocês de que é uma boa ideia conduzir experimentos e olhar para os resultados de experimentos para fazer uma filosofia do direito que seja melhor. E, rapidamente, ao fazer esse argumento, eu estou usando várias ideias que a gente está desenvolvendo em conjunto, eu, junto com o profissional Edwin Schiner da PUC e o professor Ivarne Kahn, da Universidade de Granada, a gente está escrevendo um capítulo de livro que tem como objetivo fazer mais ou menos o mesmo argumento que eu vou tentar fazer para vocês agora, só que essa ainda é uma versão super inicial do argumento, então os erros são exclusivamente meus, né, muito embora os acertos tenham muito mérito também dos meus coautores. Bom, para a gente fazer esse argumento, a primeira coisa que a gente precisa oferecer é uma resposta para a pergunta o que é a filosofia do direito, o que os filósofos do direito fazem, quais são os tipos de investigação que eles conduzem, quais são os métodos que eles usam hoje. A gente precisa ter ideias desses elementos todos se a gente quer argumentar que experimentos podem ser utilizados para fazer uma filosofia do direito melhor. Organizando um pouco essas ideias, a gente pensou que filósofos do direito estão preocupados com três tipos diferentes de perguntas, né, estão preocupados com perguntas conceituais, e isso teve muito presente, por exemplo, na apresentação do professor Luciano, a gente quer saber sobre o que é o direito, sobre qual é a relação entre direito e moral, sobre como que funcionam as obrigações jurídicas, o que é uma obrigação jurídica, enfim, são vários conceitos importantes que são compartilhados pelas pessoas e que permanecem constantes em diferentes países, em diferentes momentos históricos, né, a gente está fazendo muitas vezes perguntas desse tipo, o que é o direito, o que é uma regra, o que é um princípio, né, e essas respostas transcendem num único sistema jurídico específico, e tem essa pretensão mais ampla de falar sobre o nosso conceito de direito, o nosso conceito de regra, o nosso conceito de princípio, e assim por diante. Então, esse é o primeiro tipo de investigação que filósofos do direito tradicionalmente fazem, e que eu acredito que a gente possa fazer de uma forma ainda melhor usando experimentos. O segundo tipo de pergunta que também interessa, talvez um conjunto diferente de filósofos do direito, são perguntas descritivas. A própria professora Luciana falou, o Duarte muitas vezes tá preocupado com o direito americano, tá querendo fazer uma descrição filosoficamente profunda do direito americano. Tem outras pessoas, outros filósofos contemporâneos, né, da sociologia do direito, por exemplo, que acreditam que o conceito de direito é tão amplo, né, que a gente não pode falar de um conceito de direito. Portanto, a gente tem que fazer investigações descritivas mais detidas sobre sistemas jurídicos específicos, né, pra poder revelar o que que tá acontecendo em cada um desses sistemas diferentes. A gente quer falar não sobre conceitos, mas sobre processos, por exemplo, sobre o processo de tomada de decisão judicial e sobre como ele funciona na prática e quais são as consequências interessantes de classificar esse tipo de processo junto com outros tipos de decisão moral ou de forma separada, né, de escrever de uma forma precisa quais são as diferenças e semelhanças entre campos do direito e fora do direito. E, finalmente, né, mas certamente não menos importante, filósofos de direito também estão preocupados com perguntas normativas. Como deve ser o direito penal, independentemente de como ele é hoje em dia? Qual que seria o melhor direito penal possível? Se você está pensando sobre a justificação da punição, o que que justifica a punição das pessoas com pena de prisão, por exemplo? Algumas pessoas vão argumentar que a gente deveria ser retributivista, outras pessoas vão falar pra gente focar nas consequências desse tipo de ato. E essas discussões, muitas vezes, são transversais à forma como, de fato, as pessoas justificam a prática da punição. Eu acho que uma coisa interessante é que, mesmo esse tipo de pergunta, que tem muito mais a ver com o que as coisas devem ser e muito menos a ver com como elas de fato são, também pode ser beneficiado de uma investigação experimental e eu pretendo mostrar um exemplo disso ainda hoje nessa breve apresentação. Então, o que eu vou fazer aqui, nos minutos que me faltam, é olhar pra cada uma dessas perguntas em separado e olhar pra um exemplo de como ela foi investigada tradicionalmente por filósofos tradicionais e como a gente pode usar métodos experimentais e, de fato, usamos métodos experimentais pra tentar avançar esses debates de uma forma melhor do que a forma original. sabendo que isso é bastante ambicioso e polêmico, mas a ideia é justamente ver como vocês reagem e quais vão ser as críticas que vocês vão fazer a essas afirmações um pouco arriscadas. Então, começando com as perguntas conceituais, eu também vou fazer referência ao que a professora Luciana, uma durkiniana, acabou de definir como uma das obras mais importantes da filosofia do direito do século XX, é o conceito de direito do Hart. Eu acho que quando a gente pensa em investigação conceitual, com frequência a gente está pensando no tipo de coisa que o Hart fez em o conceito do direito. A gente pega aqui um trecho do próprio Hart falando sobre as perguntas centrais do trabalho dele, as três perguntas recorrentes, duas delas eu destaquei aqui, são as seguintes. Como difere a obrigação jurídica da obrigação moral e qual a relação entre essas duas coisas? E o que são regras e em que medida é o direito à questão de regras? Essas perguntas do tipo, o que é o direito? O que são regras? Qual a relação entre o conceito de direito e o conceito de regras? Todas elas dependem desse primeiro tipo de investigação que eu estava falando, uma investigação conceitual sobre, afinal, o que faz com que as pessoas chamem determinadas coisas de direito e outras de não direito? O que faz com que algumas coisas sejam regras e outras coisas não sejam regras? O que faz com que uma obrigação seja moral e outra obrigação seja jurídica? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Para todas essas perguntas, a gente tem que responder uma pergunta do tipo, o que é X? E a gente vai fazer isso usando diversos métodos. Qual que era o método que o próprio Hart usava? Pegando aqui um trecho que o Noel costuma usar muito nas apresentações dele, o Hart cita no conceito de direito a seguinte ideia. Neste campo de estudos é particularmente verdade que podemos usar, como disse o professor John Austin, uma consciência afetada das palavras para aguçar a nossa percepção dos fenômenos. Ou seja, o Hart, abraçando a ideia de filosofia da linguagem ordinária, ele vai olhar para as práticas linguísticas das pessoas para poder entender como elas organizam o mundo em conceitos. Então, o conceito de direito não vai ser meramente uma tarefa lexicográfica de dizer o que as pessoas chamam de direito e o que as pessoas não chamam de direito, mas o que as pessoas estão dispostas a chamar de direito e o que elas não estão dispostas a chamar de direito dão pistas muito importantes para que a gente possa entender qual é o conceito de direito. Então, ele está falando aqui que a gente tem que olhar para como as pessoas, de fato, usam a linguagem e, de alguma forma, esse uso da linguagem pelas pessoas vai ser capaz de ajudar a entender os conceitos, a responder essas perguntas do tipo o que é o direito, o que são regras, o que é uma obrigação jurídica, o que é uma obrigação moral. E como que ele aplica esse método que ele está delineando aqui ao longo do conceito de direito? Ele faz isso do conforto de uma poltrona como essa poltrona verde. Ele fica sentado ali e se pergunta, ah, e se alguém falasse isso aqui é direito? Ah, não, aí não, não faz sentido, eu acho que não tem muita lógica. Mas, por exemplo, será que se eu falasse, eu tenho a obrigação de entregar minha carteira para o assaltante, isso faz sentido linguisticamente? Ah, não faz. E sempre testando essas formulações diferentes, entendendo quais eram as suas próprias intuições linguísticas e quais eram as intuições linguísticas que ele projetava para as outras pessoas. E, sem dúvida nenhuma, o Hartz conseguiu fazer coisas impressionantes com isso, dado o background dele no direito e dadas as coisas que ele fez, ele conseguiu fazer muita coisa e não é à toa que a gente diz que ele tem uma das obras mais importantes do século XX no direito. Antes de passar para outro método que a gente pode usar, eu queria só notar o seguinte, os críticos do Hartz, por exemplo, do Horkin, também compartilham o método da poltrona confortável. Eles também estão fazendo o mesmo tipo de investigação. Eles estão falando, olha, mas será que da perspectiva interna o Hartz pode falar isso sem se comprometer com uma determinada filosofia moral? Ah, eu acho que não. E aí, claro que não é só isso, existem argumentos também por trás, mas boa parte do que está descrevendo o método filosófico que essas pessoas têm, tem a ver com as intuições que eles mesmos, sei lá, as intuições que determinados casos levantam neles mesmos. Isso é verdade com o Fuller, isso é verdade com o Horkin, isso certamente é verdade com o Hartz. Qual é a sugestão dos filósofos experimentais? É pegar essa confortável poltrona e tacar fogo nela. Não é mais suficiente ficar especulando da cadeira sobre quais são as práticas linguísticas das pessoas. Se o Hartz é sincero ao dizer que o que importa é ter uma visão mais acurada de quais são as distinções que as pessoas incorporam na linguagem, para a gente saber quais são as distinções que elas incorporam nos conceitos, hoje em dia a gente tem métodos mais sofisticados para fazer isso. A gente pode recrutar pessoas, dar para elas vários casos e documentar de uma forma precisa, quantitativa, específica, replicável, quais são os compromissos linguísticos que as pessoas têm. Então, recentemente, por exemplo, num paper em coautoria com o professor Noel aqui na esquerda e o professor Ivar Littheim aqui na direita, a gente tentou fazer exatamente isso. A gente tentou tacar fogo nessa poltrona verde e ir atrás das intuições das pessoas. Os resultados não importam muito aqui, mas eu queria só mostrar como a gente consegue usar esse método para poder fazer avanços com relação a algumas dessas perguntas conceituais. Então, uma das perguntas conceituais que eu coloquei ali na frente, como importando muito para o Hart, é a pergunta sobre o que é uma regra. E se você for ler, por exemplo, o debate Hart-Fuller, muitas vezes isso se transforma em uma questão sobre o que é necessário para você violar uma regra. Será que você viola uma regra quando você viola o texto da regra? Ou será que você viola uma regra quando você viola o propósito da regra? O que seria a proposta do Fuller? E aí, esses dois autores, por exemplo, têm intuições diferentes da poltrona de cada um. O Hart acha que o texto provavelmente vai ser o principal fator no raciocínio das pessoas, enquanto o Fuller discorda, o Fuller acha que as pessoas vão olhar só para o propósito. O que a gente vai fazer agora é sair da cadeira e perguntar o que as pessoas de fato acham, como elas estão usando a linguagem quando elas são confrontadas com casos como os casos que o Hart e o Fuller pensaram. Então, um exemplo de um experimento que a gente fez, a gente tinha esse caso compartilhado entre as condições experimentais, por causa de uma tragédia, o Congresso, que nem vista a gravidade da situação com o objetivo de evitar acidente desse tipo, passa a adotar uma política de tolerância zero, que estabelece que, se o parfômetro detectar qualquer vestígio de álcool, o veículo será prendido e o motorista estará sujeito à pena de prisão. Então, a gente tem aqui uma situaçãozinha que estabelece uma regra, e essa regra tem tanto o seu texto, que é esse trecho que está em parênteses, colocado da forma canônica, quanto o seu propósito, que é essa ideia de evitar acidentes de trânsito. Agora, se a gente simplesmente perguntar para as pessoas o que é mais importante, o texto ou o propósito, a gente está pedindo para elas se engajarem no mesmo tipo de filosofia que o Hart e o Fuller se engajaram, mas a gente não tem boas razões para achar que uma pessoa comum que está respondendo a um questionário da internet vai ter mais insight sobre como funcionam as regras do que esses dois claros. Se a gente levar os casos que variam de forma sistemática nas dimensões que o Hart e o Fuller, por exemplo, intuíam, faziam diferença, a gente vai conseguir saber quais são as intuições linguísticas dessas pessoas, quais são os casos aos quais elas estão dispostas a dizer, quais são os casos que elas estão dispostas a dizer que violaram a regra e quais são os casos que não violaram a regra. Então, por exemplo, nesse caso, algumas pessoas recebiam esse caso de sobreinclusão aqui, da esquerda, onde o texto é violado, mas o propósito não é. Então, por exemplo, um participante hipotético poderia ler primeiro aquela introdução, e aí lê, Andréia está muito atrasada para ir ao trabalho, já que seu alarme não despertou no horário marcado. Quando se arruma rapidamente para não atrasar ainda mais, ela não percebe que usa um antiséptico bucal à base de álcool para retirar o seu mau álcool. Apesar do atraso, Andréia dirige prudentemente, observando com zelo as regras de trânsito. Contudo, quando já está muito próximo do seu local, do seu trabalho, é parada em uma brite espiritual. O exame do afômato detecta uma pequena quantidade de álcool, e a gente perguntava para as pessoas, na escala abaixo, quando você concorda ou discorda com a seguinte afirmação, Andréia violou a regra que institui a política de tolerância zero. Mas se você acha que o texto importa para caramba, você vai dizer que Andréia violou essa regra. Mas se você acha que o propósito é o que importa, você vai dizer que Andréia não violou essa regra. E a gente tem outro tipo de caso, o caso de subilusão, onde o propósito é violado, mas o texto não é violado. Então, por exemplo, Úrsula vai para uma festa rave, que dura a noite toda, são mais de oito horas de música eletrônica do quando sem parar. Úrsula resolve fazer uso de uma droga chamada apestas e para curtir a festa. Essa droga junta efeitos raciocinóscos, com efeitos estimulantes. Úrsula não bebe uma gota de álcool, apenas água. Depois de virar a noite, ainda se usa os efeitos da droga, ela pega o seu carro para voltar para casa. E aí, quando você concorda ou discorda da afirmação, Úrsula violou a regra que institui a política de tolerância zero. E aqui é o contrário. Se você acha que o texto é importante, a Úrsula não violou a regra, mas se você acha que o propósito é importante, a Úrsula violou a regra. Enfim, de novo, os nossos resultados não importam muito, muito embora eles tenham mostrado que essas duas coisas importam, embora o texto, em certas circunstâncias, importe mais, e em outras circunstâncias, o propósito importa mais. Mas isso mostra como a gente pode usar o método experimental para fazer aquilo que o próprio Hart se propôs a fazer. Para olhar quais são os compromissos linguísticos que as pessoas têm com relação a conceitos importantes para o direito, por exemplo, o conceito de regra, e entender o que as pessoas, de fato, estão dispostas a dizer com relação a ele. Isso vale para o conceito de regra, mas vale para vários outros conceitos que importam também para o direito. O conceito de princípio, por exemplo, poderia ser investigado de uma forma semelhante. O próprio conceito de direito foi investigado de forma semelhante pelo Ivan Kain e com o Brian Flanagan. A gente tem vários caminhos diferentes. O interessante aqui não é o resultado, na palestra sobre o resultado, é sobre o método. E o método é inovador e interessante e permite fazer o mesmo tipo de coisa que o Hart estava fazendo, só que com uma ferramenta mais precisa. E que, por ser mais precisa, talvez possa ajudar a gente a fazer não só filosofia do direito, mas uma filosofia do direito melhor ainda do que aquela que a gente fazia só da poltrona. Se a gente quiser uma justificativa um pouquinho mais modesta, porque esses caras que ocuparam as poltronas até agora, eles já fizeram coisas incríveis. Talvez já tenham chegado até o limite do que a gente consegue fazer sem tacar a folga na poltrona. E agora a gente tem como avançar usando esse novo método. Então, os resultados dos nossos experimentos nos ajudam a responder a pergunta do que são regras. Isso mostra que experimentos nos permitem fazer filosofia do direito. Bom, isso são perguntas conceituais. Mas e as perguntas de escrita? Será que a gente pode fazer um argumento parecido com relação a isso? Aí, de novo, eu peguei um exemplo aqui de um paper recente. Dessa vez, eu investi em um paper no qual eu estava envolvido. Eu escolhi falar sobre um paper do Kevin Tobia, que é professor aqui na Universidade de Georgetown. Então, em 2018, o Kevin Tobia escreveu esse artigo, How people judge what is reasonable ou como as pessoas julgam o que é razoável. E aí, no abstract do paper, ele fala o seguinte, o debate clássico no direito americano dispute se a razoabilidade deve ser entendida de modo estático, se de fato era entendida de modo estatístico, razoabilidade é o que é comum, ou prescritivo, razoabilidade é o que é bom. Então, ele parte desse problema tradicional aqui na doutrina jurídica norte-americana, que é, bom, será que a gente deve entender razoabilidade como o que é comum, ou como o que é bom. E não só essas pessoas estão interessadas no debate normativo, e a gente já vai discutir o debate normativo daqui a pouco, mas também no debate descritivo. Então, os autores de cada um dos lados, segundo a descrição do Kevin, ora eles estão dizendo que a maior parte das pessoas, quando você fala assim, ah, isso não é razoável, elas estão entendendo, isso não é comum, enquanto um outro grupo de juristas fala, bom, a maior parte das pessoas, quando você fala isso não é razoável, ela está falando isso não é bom. Aí ele resolveu investigar, essa é uma pergunta empírica, a gente tem como descobrir se o cidadão americano acha que razoável é o que é comum, ou se razoável é o que é bom. Então, a gente pode, de novo, transcender as intuições dessas pessoas que estão discutindo esse tipo de problema, que é filosoficamente interessante, e que é importante para a teoria do direito, ou para a filosofia do direito, do ponto de vista normativo, do ponto de vista descritivo, e a gente pode fazer isso, ao invés de confiar nas nossas intuições da poltrona, perguntando o que será que as pessoas diriam que é razoável, a gente pode simplesmente perguntar para elas o que elas acham que é razoável, e ter uma resposta mais precisa para essa pergunta que está sendo feita. Então, como é que foi o experimento dele? Ele perguntou para as pessoas sobre uma série de itens, o quanto as pessoas achavam que era a quantidade razoável daquela coisa. Então, aqui, a gente está vendo aqui cinco itens diferentes, o primeiro, por exemplo, o número razoável de horas de TV que uma pessoa assiste um dia, o outro, o número de dias razoável para aceitar um contrato de negócios quando nenhum prazo foi estabelecido, e pegar o último item, o número razoável de semanas que uma pessoa deve esperar antes de ser julgada por uma organização criminal. Aí as pessoas respondiam cada um dos participantes com um desses números aí. Só que o interessante é que ele está querendo contrastar duas teorias pré-estabelecidas. Uma diz que razoável é a mesma coisa que comum, e a outra diz que razoável é a mesma coisa que bom. Então, além dessa condição que ele perguntava para as pessoas o que era o razoável, ele tinha uma outra condição de perguntar o que é o ideal, para refletir essa teoria de que o razoável nada mais é do que o bom ou o ideal, são os mesmos itens, e na outra condição ele perguntava simplesmente sobre qual é o número médio que refletiria qual que é o que acontece com frequência. E aí, se você pegar as respostas só para esse último item que fala sobre direito, a gente vai ver que as pessoas responderam por um número médio de semanas que a pessoa deve esperar antes ser julgado por uma acusação criminal era 14, o número razoável era 10 e o número ideal era 7. Então, nota bem, em uma das duas teorias está certa. Não é verdade que o razoável é o comum e não é verdade que o razoável é o ideal. Em todos os itens foi mais ou menos o que aconteceu. O razoável ficava exatamente no ponto do meio entre o médio e o ideal. Então, agora a gente tem uma nova teoria sobre a razoabilidade no caso do direito americano que diz que razoabilidade é um conceito híbrido que está no meio do que é estabelecido pelo que é comum e o que é estabelecido pelo que é o ideal. Não é nenhum nem outro. Então, as intuições que as pessoas estavam expressando das poltronas eram pelo menos parcialmente erradas e se a gente está querendo descrever o que as pessoas de fato acham a gente vai descrever o número que está entre o ideal e o médio. E essa é a conclusão que ele coloca lá também, estou tirando sempre do abstract é que os experimentos revelam que as pessoas abrem com razoabilidade como um conceito híbrido. Então, a gente pode ver aqui que mesmo que a gente não esteja preocupado com essas questões conceituais super amplas que falam e estão muito ligadas a essa competência linguística para falar sobre direito para falar sobre regras quando a gente está falando de coisas um pouco mais dogmáticas um pouco mais limitadas que tem um escopo em um país em um determinado local em um determinado escopo temporal a gente também pode usar os métodos experimentais para poder fazer um tipo de filosofia melhor, mais preciso do que era feito anteriormente. E aí, finalmente quando a gente olha para perguntas normativas como eu sei que o tempo é curto e a ideia é dar uma versão resumida do argumento eu queria só pegar esses três pontinhos aqui, esse omissis que eu fiz na citação do Kevin e destinchar o que ele mesmo diz sobre os resultados dele. Ele segue essa parte falando e o artigo argumenta que uma teoria híbrida oferece a melhor teoria geral da realidade e esse melhor aqui não é o melhor só sobre descrição não é a melhor descrição é a melhor do ponto de vista normativo e ele não teria chegado a essa conclusão se não houvesse os experimentos em parte porque ele leva em consideração por exemplo os valores atrelados à publicidade e também porque essa própria sugestão de uma teoria híbrida é uma sugestão que surgiu dos dados experimentais então esse era o meu argumento se a Luciana terminou com a conclamação aos estudantes que o Duor que fez eu também gostaria de fazer uma conclamação aos estudantes que é vamos queimar a poltrona e vamos tentar fazer ao máximo possível uma filosofia experimental do direito tanto conduzindo estudos experimentais que fazem novos dados que ajudem a responder perguntas conceituais descritivas e normativas a respeito do direito mas também até só teorizando em cima de resultados que já tem sido publicados por exemplo na área da psicologia na área da economia comportamental a gente não precisa necessariamente colher dados novos para fazer filosofia experimental se a gente conseguir também recontextualizar achados importantes e robustos recentes a gente certamente consegue fazer uma filosofia mais empiricamente embasada do que esses grandes filósofos do século XX fizeram é isso muito obrigado todo mundo pode me encontrar no meu e-mail omida2808.com se tiverem alguma dúvida alguma coisa se quiserem conversar depois e só um jabazinho que pediram para eu fazer eu fui convidado aqui em parte por causa de um podcast do qual eu participo com o Teorinha Impura no qual a gente muitas vezes discute filosofia experimental do direito eu sei que alguns dos membros do ECTAS aqui são ouvintes do Teorinha Impura e queria chamar todo mundo que está ouvindo e vendo a também assistir o Teorinha Impura de vez em quando bom muito obrigado eu fui aluna entre aspas do Danilo pelo menos por um tempo então eu conheço também conheci depois mas o Danilo é um grande amigo eu acho do Guilherme não sei se é parente que ao meio todo mundo pode ser parente mas enfim para não ocupar o tempo do professor Valdenor eu gostaria de agradecer ao Guilherme no final a gente faz um agradecimento melhorzinho em geral mas vou passar agora para o professor Valdenor e pedir para que todo mundo ouça o Teorinha Impura e acompanhe porque é muito bom e novamente eu gostaria de parabenizar o professor Valdenor que hoje apresentou a sua tese de doutorado agora é de tarde então é muito fôlego já está aqui conosco essa noite então agradecemos assim em dobro pela disponibilidade e gentileza boa noite a todos está dando para me ouvir direitinho? está sim e o slide também está aparecendo? o slide ainda não sim não sei se para alguém está aparecendo? por enquanto nada ele às vezes demora um tempinho até compartilhar a tela às vezes é isso e agora será que apareceu? vamos ver acho que não acho que não funcionou peraí deixa eu tentar então de outra maneira aqui esse tela inteira uma janela uma guia qual é que vocês utilizaram antes? acho que os professores utilizaram a janela né? eu usei uma janela uma janela acho que agora vai dar então e agora? agora deu perfeito então bem agradeço pela oportunidade de fazer essa apresentação eu vou falar aqui sobre teoria naturalizada do direito foi objeto da minha dissertação de mestrado pela UFPA e para a gente entender o contexto dessa do que eu estou chamando aqui de teoria naturalizada do direito a gente primeiro precisa entender isso dentro da filosofia em geral que é a questão do naturalismo mais especificamente naturalismo metodológico porque uma maneira muito comum de você pensar a filosofia e aí não é só do direito é qualquer área da filosofia é entender que a filosofia ela lida com um domínio totalmente desvinculado daquele do domínio científico ou seja o domínio científico ficaria com questões empíricas questões factuais e a filosofia lidaria com questões conceituais com questões abstratas e haveria uma separação rígida entre esses dois domínios professor me desculpa pela interrupção eu gostaria de perguntar se você já clicou na tela cheia do slide porque às vezes não está funcionando a gente passou por esse programa ontem e eu acho que só funciona a professora não sei se conseguiu se tem duas telas não sei como é que foi que deu certo então seria melhor colocar o pdf eu consegui clicando exibir modo de exibição de leitura e aí ele ele vai para uma para uma tela cheia numa janela mas eu fui na guia na guia do powerpoint exibir modo de exibição de leitura deixa eu ver se eu coloco aqui colocando assim como é que fica agora foi? foi tudo certo agora ah perfeito bem desculpa então a confusão aqui e o naturalismo continuando o raciocínio ele vem para questionar essa separação entre a filosofia e a ciência e uma das maneiras de você entender essa separação é entre verdades sintéticas e verdades analíticas as verdades sintéticas são verdades em razão dos fatos do mundo por exemplo se eu disser para você ah está chovendo agora eu sei se isso é verdade ou não se eu olhar lá fora da minha casa e dizer olha está chovendo realmente ou não está chovendo então isso depende dos fatos do mundo já verdades analíticas são verdades que elas decorrem meramente do significado das palavras do significado linguístico o exemplo mais famoso aí da filosofia é que solteiro é um homem não casado ou uma pessoa não casada no português especificamente e aí você diria bem para eu saber que isso é verdade eu não preciso saber os fatos do mundo eu só preciso saber qual o significado da palavra solteiro e daí eu já sei por meramente ter competência linguística com o português nesse caso que solteiro significa uma pessoa não casada o naturalismo ele entende que a filosofia ela lida primordialmente exclusivamente com verdades sintéticas ou seja que são verdadeiras em razão dos fatos do mundo e não com verdades analíticas ou não somente com verdades analíticas que seriam essas verdadeiras em razão dos significados linguísticos e isso já cria uma distinção bem grande com essa maneira padrão de fazer a própria teoria jurídica analítica no mundo anglo-saxão onde geralmente se entende que o objetivo da filosofia analítica do direito seria estabelecer essas verdades analíticas sobre o direito pelo método da análise conceitual bem, o naturalismo vai dizer olha, não é na verdade bem assim ao invés de pensar que a filosofia por exemplo do direito tem que lidar com verdades analíticas a filosofia já lida ou precisa lidar com verdades sintéticas verdades que decorrem de como o mundo é e nesse sentido já que o naturalismo tem esse comprometimento com a maneira que o mundo é com a maneira que os fatos seriam ele preconiza uma continuidade entre filosofia e ciência então a filosofia e ciência não são investigações separadas do conhecimento humano na verdade elas existem em uma continuidade só que a continuidade ela difere em grau de abstração então a filosofia realmente ela é mais abstrata que a ciência mas fundamentalmente filosofia e ciência lidariam com o mesmo domínio investigam as mesmas coisas só que em graus de abstração diferentes e existem versões mais radicais e mais moderadas desse naturalismo no caso eu vou apresentar aqui a posição do Brian Leiter que eu discuti na minha dissertação e quem foi quem cunhou essa terminologia de teoria naturalizada do direito mas eu especificamente na dissertação apresento uma perspectiva mais moderada fazendo algumas críticas a certos posicionamentos do Leiter então a gente vai verificar aqui isso na apresentação então como eu falei na minha dissertação teoria naturalizada do direito um debate metodológico com Brian Leiter e seus críticos e nela eu mostro como o Brian Leiter ele fundamenta essa teoria naturalizada do direito ele usa esse termo de duas maneiras diferentes de uma maneira que não vai ser relevante aqui e de outra maneira que vai ser relevante aqui a primeira é que ele fala em teoria naturalizada do direito como uma maneira de reconstruir o realismo jurídico americano do início do século XX onde você faria essa naturalização ou seja uma maneira mais empírica de olhar para a teoria da decisão judicial especificamente então aqui ele está preocupado com a interpretação do realismo jurídico americano ele não está preocupado com a teoria jurídica estritamente falando com o que o direito é ou com a metodologia dessa teoria do direito então por conta disso isso aqui não vai ser tão relevante para a gente nesse momento na verdade na minha própria dissertação eu não me ocupo muito desse sentido eu me ocupo mais do segundo sentido que é o metodológico que é entender como é que essa teoria geral do direito que pergunta o que é que o direito é como ela foi já como já foi falado até pelos colegas a questão do Hart é o principal modelo de como isso é feito no mundo do andorossaxão que você usa análise conceitual em várias intuições da poltrona como foi falado anteriormente para tentar definir o que é que o direito é o que é que é uma obrigação jurídica como uma obrigação jurídica se distingue de uma obrigação moral e assim por diante e aí nesse sentido o Brian Leiter diz bem na verdade esse método se você entender que o naturalismo metodológico sobre filosofia está correto então você entenderia que a análise conceitual o recurso as intuições não é um método adequado para fazer teoria geral do direito a gente deveria fazer de uma outra maneira que seria mais contínua as ciências e aí nesse sentido ele fala de quatro aplicações uma delas que eu coloquei aqui a epistemologia do direito probatório na verdade é uma aplicação do naturalismo em geral não da teoria naturalizada do direito especificamente falando as que são especificamente da teoria naturalizada do direito se desenvolvem no seguinte sentido a teoria da decisão judicial a gente já falou sobre isso nessa questão do realismo jurídico a questão da validade jurídica a gente já vai ver como é que ele aborda isso aqui e a etnografia das intuições jurídicas que é onde vai dialogar muito com a apresentação anterior sobre filosofia experimental então uma das maneiras de entender de como a gente faz a filosofia a teoria naturalizada do direito vou só ver aqui se está certinho é o seguinte bem eu tenho que partir de esquemas conceituais partir de conceitos eu posso conseguir esses conceitos por meio da poltrona como foi falado na apresentação anterior eu posso ver pelo meu raciocínio pelo meu senso comum e definir assim olha as pessoas em geral elas usam o direito dessa maneira elas entendem a obrigação jurídica daquela maneira e assim por diante e o Brian Latt diz bem esse método não parece muito adequado porque a gente não tem certeza que essa intuição do filósofo de alguém que estudou lá em Harvard na Ivy League americana será que essa intuição realmente ela corresponde aos fatos do direito em todo o mundo em todos os tempos e assim por diante parece que isso não é muito plausível então uma primeira maneira de tentar resolver esse problema seria como foi enfatizado na apresentação anterior seguir as pesquisas de filosofia experimental quais são os conceitos que as pessoas realmente têm acerca do direito já uma outra uma outra maneira de fazer a teoria naturalizada do direito seria aí simplesmente para as teorias científicas mais bem sucedidas sobre o direito por exemplo na sociologia jurídica como é como é que a sociologia jurídica entende o direito o que é que ela descobriu sobre o direito sobre como esse fenômeno social ocorre concretamente no mundo aí você iria atrás das teorias científicas de ciência social geralmente e perguntaria qual o conceito que essa teoria pressupõe sobre o direito e aí a gente usaria esse conceito para fazer uma teoria filosófica sobre o direito uma maneira de entender essa segunda opção é assim o que é que o direito tem que ser para que a nossa teoria científica seja verdadeira ou seja a gente tem uma teoria científica x sobre o direito a gente considera ela verdadeira agora isso parece pressupor algo sobre o direito sobre qual é a natureza do direito sobre quais são suas características fundamentais e quais devem ser essas características para que a teoria científica que fala sobre o direito de fato seja correta esteja fundamentada então é nesse sentido que ele vai enfatizar e isso se liga a gente pode comparar isso com outras tradições empíricas na teoria jurídica porque não é só o Leiter na verdade que fez esse tipo de teorização mais ligada ao lado empírico ao lado científico um outro exemplo muito interessante é o positivismo sócio jurídico do Brian Tamanar que é muito conhecido aqui no Brasil mas pelos estudos sobre pluralismo jurídico mas ele também fez trabalhos em teoria geral do direito sobre qual é a natureza do direito e mais especificamente criticando o Hart e ele tem uma outra maneira de pensar isso que seria assim olha nós vamos olhar que premissas empíricas as teorias do direito que já existem quais são as premissas premissas empíricas que essas teorias estão pressupondo porque as teorias elas não são completamente abstratas na verdade elas falam de um fenômeno do mundo então muitas vezes elas carregam consigo pressupostos hipóteses que são de caráter empírico que são estudadas já pela sociologia e seria adequado portanto você comparar essas premissas empíricas dessas teorias filosóficas com as premissas empíricas que realmente os modelos empíricos modelos científicos utilizam porque se houver um conflito parece que a gente deveria dar precedência ao modelo empírico ou modelo feito com base numa investigação científica e aí um exemplo que o Tamanaha usa é que a concepção de direito de Hart ela é muito restrita ela diz respeito ao direito estatal então se você for utilizar estudo de sociologia e de antropologia jurídica que analisam sociedades não estatais mas o que é o direito naquele contexto não é exatamente o que o Hart entende como direito o Hart está sendo muito restrito e aí nesse sentido vamos voltar então para o Brian Leiter ele uma das maneiras que ele propõe fazer a teoria naturalizada do direito é como foi falado na apresentação anterior utilizar uma investigação das intuições jurídicas dentro da filosofia experimental e aqui eu só saliento que o Leiter quando ele fundamenta isso se vocês forem ler seja no livro dele ou até na minha dissertação ele utiliza uma informação de filosofia experimental que já não é mais válida ou seja eram resultados daquela época lá em 2007 2006 e hoje em dia esses resultados já foram refutados então isso é interessante porque quando você lida com filosofia experimental ou com teoria científica sempre existe essa possibilidade de que algo que era um resultado hoje não vai ser amanhã então isso cria uma certa contingência nos resultados e aí lá na minha dissertação eu já comentava que talvez a gente teria que investigar um outro caminho porque o Leiter ele utilizava essas ideias para dizer o seguinte olha as intuições jurídicas desses filósofos anglo-saxões vivendo num país desenvolvido elas não necessariamente são universais porque é um recorte muito específico da humanidade e aí nesse sentido um artigo meu de 2018 fui investigar isso dentro da psicologia social de resultados de antropologia e psicologia social que dizem o seguinte que as populações weird weird significa estranho esquisito em inglês mas é um acróstico aqui é um acróstico para ocidental educado industrializado rico e desenvolvido que são populações do norte global da América do Norte da Europa Ocidental e quando a gente vai olhar para estudos de psicologia de antropologia a gente vê que essa população do mundo ela é muito desviante em relação ao que seria o padrão da humanidade e especificamente ligado a questões da regulação jurídica da sociedade eu salientei aqui nessa pesquisa que essas populações weird estão no extremo analítico de um eixo de raciocínio que se que é um contínuo na verdade onde você vai de um raciocínio mais analítico para um mais holístico e essas populações elas estão no extremo nessa característica cognitiva então nesse artigo eu sugeri olha se a gente usar esse tipo de resultado é pelo menos provável que as verdades que a teoria jurídica na tradição conceitual assume elas não são universais essas intuições essas intuições são intuições sim de pessoas de um certo local do mundo mas não são as intuições que a gente pode dizer que são universais válidas para todas as eras e para todos os tempos agora o Leiter ele não utiliza tanto essa questão da filosofia experimental porque ele pensa assim olha a filosofia experimental ela pode dizer como o direito é entendido pelas pessoas mas ela não diz necessariamente o que o direito é porque talvez as pessoas tenham um entendimento sobre o direito que não seja o mais adequado então talvez o melhor fosse a gente usar o segundo procedimento qual é a melhor teoria sociológica a melhor teoria de ciência social que a gente tem vou pegar essa teoria e vou dizer olha qual é o conceito de direito que essa teoria pressupõe qual é o conceito de direito que torna a verdade essa teoria que fundamenta essa teoria e aí ele o Leiter usa as pesquisas envolvendo o atitudinal model modelo de atitudes desses dois pesquisadores aqui o cego e o spaete e nessa pesquisa do cego e do spaete ele faz o seguinte eles analisam decisões dos juízes da suprema corte dos Estados Unidos e eles tentam entender se essas decisões de última instância na verdade elas são mais influenciadas pelo que? pelas fontes formais do direito que eles chamam de legal model de modelo jurídico ou elas são influenciadas pelas atitudes ideológicas desses juízes e aí pra isso eles avaliaram essas atitudes psicológicas dos juízes da suprema corte americana com base em editoriais jornalísticos que caracterizam tais candidatos da suprema corte como liberais ou conservadores lá no sentido americano nesses termos e aí com base em 30 anos de decisões de busca e apreensão ou seja realmente é um catálogo bem empírico são decisões de busca e apreensão como elas foram decididas e você conseguiria prever os votos dos juízes em 71% do tempo por meio desse modelo de atitudes por meio de entender qual é a filiação ideológica dos juízes não pelas fontes formais do direito e aí isso para o Leiter justificaria você aceitar o positivismo exclusivo ou seja que o o direito e a moral são necessariamente separados em termos de validade jurídica ou seja a validade jurídica ela não tem nada a ver com a validade moral com a correção moral nada disso e para ele esse modelo empírico aqui implica isso porque para que esse modelo seja verdadeiro para que eu consiga entender o que aconteceu nessa pesquisa talvez eu consiga separar o modelo jurídico como sendo o direito as fontes válidas do direito e esse modelo atitudinal como sendo as atitudes ideológicas ou seja as posições morais então por conta disso Leiter entende olha nesse modelo na verdade a gente pressupõe que a validade jurídica é necessariamente separada da correção moral os pesquisadores empíricos dependem da teoria positivista do direito para moldar essas gêneras de pesquisa agora apesar do Leiter defender isso eu comento na minha tese minha dissertação que não é tão linear assim na verdade porque esse modelo aí atitudinal esse modelo empírico esse tipo de pesquisa ela pode ser interpretada de maneiras diferentes então a maneira que o Leiter interpreta isso não é a única maneira possível e aqui eu pego um outro autor americano Rapa Port que num artigo dele ele faz uma nota de rodapé que eu achei interessante desenvolver lá na minha dissertação que ele comenta assim olha mas o Leiter ele está entendendo que nesse modelo aí empírico o legal model esse modelo jurídico ele seria equivalente ao direito mas tem uma interpretação que aí seria igualmente válida para esse modelo que o legal model não é equivalente ao direito que na verdade o direito é o resultado da decisão judicial então quando eu estou falando das fontes formais do direito como esse legal model eu não estou falando do direito em si então não tem nada a ver com uma separação entre direito e moral não é isso é que essa investigação ela tenta entender como o direito é produzido e às vezes o direito é produzido por meio dos textos que já existem e às vezes o direito é produzido por meio de uma atitude moral uma atitude política uma atitude ideológica e aí ele diz olha então talvez possa ser o positivismo inclusivo por exemplo não é necessariamente o positivismo exclusivo que está suposto nesse modelo e eu acato essa crítica dele porque eu acho que ele tem razão não é a única maneira possível de interpretar esses modelos aí não é o Leiter ele não dá a única maneira possível de interpretar isso então surgir um outro tipo de argumento que também vai chegar no positivismo exclusivo que o Leiter queria defender mas sem sem se comprometer com aquela interpretação específica que o Leiter deu então veja assim olha se a gente entender que o legal model seria esse direito prévio o direito das fontes formais do direito elas são um direito que já existe posso concordar então com o Rapa Porte olha na verdade o direito ainda vai ser produzido nesse modelo empírico o direito atual o direito mais recente só que quando a gente vai olhar o que que poderia explicar essa produção do direito eu concordo o direito às vezes ele é produzido com atitudes ideológicas atitudes morais etc contudo independente de qual seja a atitude moral ou seja no caso dessa pesquisa aqui se ela é mais conservadora ou mais liberal mais conservadora ou mais progressista independente de qual seja o valor moral as decisões desses juízes vão ser igualmente válidas então isso significa que o que é comum entre essas decisões é que vai explicá-las o que constitui a validade delas e o que é comum em ambos os casos seja de um juiz mais liberal ou mais conservador é que ambos são autoridades que emanam uma decisão de forma competente dentro desse sistema jurídico então essa seria o que explicaria dentro daquele modelo empírico porque que eu considero que certas decisões são válidas ou não e não a atitude moral que está por trás da decisão do juiz então nesse sentido a gente poderia sim chegar nessa ideia de que esse modelo empírico ele favorece o conceito positivista exclusivo de direito só que essa maneira de argumentar aqui não é a do Leiter porque o Leiter diz assim olha esse modelo aqui ele automaticamente assegura pra gente o conceito positivista exclusivo e aí o que eu estou argumentando aqui é que não na verdade ainda precisa ser argumentado qual é o conceito se você pegar o modelo em si bruto ele não define qual é o conceito de direito na verdade ele pode a gente precisa argumentar ainda a gente precisa elaborar é que eu coloquei algumas diferenças entre eu e o Leiter nesse sentido e aí na verdade como o tempo está grande eu não vou comentar isso aqui em detalhes mas o ponto aqui é basicamente que eu me aproximo bem mais sou bem mais simpático a teoria analítica tradicional do que o Leiter é por exemplo o Leiter ele rejeita completamente a distinção analítico sintético ele rejeita a noção de verdade necessária ele fala que o método de intuções é inútil e assim por diante e eu já bem discordo na verdade acho que o naturalismo dele é muito radical nesse sentido a gente tem sim existe sim um valor para essa análise de intuições até para essa esse método de poltrona existe um valor para ele só que a gente precisa associá-lo a um entendimento do repertório de ciência social que a gente tem sobre o direito então ele não é um método inútil completamente na verdade ao contrário é um método bem útil só que ele precisa ser aliado a outros métodos e uma coisa interessante também para começar concluir isso aqui é que uma coisa que a gente fala em naturalismo a gente poderia pensar assim poxa mas será que o Leiter então não acharia interessante utilizar a teoria evolucionista para entender o direito já que muita gente tem crescido muito essa abordagem da análise evolucionista do direito aqui no Brasil até temos alguns exemplos como o Atal Alpa Fernandes e o Fábio Almeida então a gente tem alguns exemplos disso e a gente poderia pensar poxa a teoria não é atrasada do direito por que ela não vai atras das teorias evolucionistas sobre o comportamento social humano ou sobre o próprio comportamento proto-jurídico como é que evoluiu esse tipo de fenômeno social que a gente vê entre os seres humanos e talvez ali também a gente lance alguma luz sobre esse conceito de direito que a gente está procurando e o Leiter na verdade ele é bem negativo contra a teoria evolucionista ele considera no artigo de 2010 que a teoria evolucionista no atual estado dela pelo menos ela é irrelevante para o direito e é uma conclusão assim bem forte que ele chega já eu já sou mais simpático a usar os estudos de análise evolucionista do direito para trazer para a filosofia o que é que esses estudos pressupõem sobre o direito e a minha tese que eu como foi falado aqui né eu defendo doutorado em filosofia agora de tarde é uma tese sobre ontologia social ela aborda o fenômeno social como um todo ou seja não só o caso jurídico mas para qualquer instituição social e eu desenvolvi ali uma teoria sobre o fenômeno social que eu penso ela de maneira contínua ao mundo biológico que também faz recurso a teoria evolucionista e por diante e é uma coisa que ainda me interessa vamos ver como é que o direito entraria nisso se eu aceito uma teoria naturalizada do direito se eu usar esse tipo de teoria científica de caráter evolucionista onde é que eu posso chegar que luz eu posso lançar sobre o que é o direito sobre porque por exemplo se a gente for pensar assim olha as origens do direito já que o ser humano teve uma origem evolutiva então o direito também vai ter algum tipo de origem evolutiva nesse sentido e como é que a gente poderia então pensar as questões filosóficas sobre o direito se a gente pensar que existe uma história natural evolutiva no mínimo dos elementos que vão depois resultar no direito então isso aqui é uma coisa que me interessa mas ainda não tenho assim algo fechado para dizer teria que pegar essa questão da minha tese e pensar melhor para o caso jurídico especificamente então a conclusão que eu quero chegar aqui é que a teoria naturalizada do direito da visão que ela tem pelo Leiter eu acho ela insuficiente no seguinte sentido que para o Leiter você tem que usar um critério puramente empírico você tem que dizer assim olha a ciência diz isso então eu vou aceitar isso dentro da filosofia como se um modelo empírico um modelo científico não precisasse ele mesmo de teorização mas o fato é que os modelos empíricos eles são compatíveis com várias teorias filosóficas a gente precisa elaborar eles filosoficamente então eu aceito uma teoria naturalizada do direito eu concordo em grande parte com o Leiter mas eu entendo que a gente precisa utilizar critérios não só empíricos e sim os critérios teóricos inclusive às vezes utilizando a questão das intuições que a gente viu sobre a ideia da poltrona assim por diante e também concluo aqui que a teoria naturalizada do direito ela pode melhorar a metodologia dessa teoria geral do direito dessa investigação sobre o que o direito realmente é sobre quais são as características fundamentais do direito porque ela se propõe ela está tentando essa teoria naturalizada do direito ela tenta investigar o que o direito é ela tenta buscar esses elementos fundamentais só que ela presta atenção aquilo que a nossa melhor ciência diz a respeito do direito e aí eu penso que nesse sentido ela é muito frutífera existe ainda um campo muito inexplorado porque o Leiter ele explorou isso de uma maneira muito específica como a gente viu lá ele usou aquele modelo da Suprema Corte Americana mas será que eu não posso estender isso para analisar muito mais teorias empíricas e poxa a própria teoria que ele está utilizando é uma teoria que se aplicou ali nos Estados Unidos juízo da Suprema Corte será que eu não consigo como a gente viu do Tamanar a gente poderia ir para a antropologia jurídica para a sociologia jurídica e encontrar modelos empíricos sobre o direito que tem uma característica muito mais universal que a gente poderia abranger qualquer tipo de sociedade inclusive a nossa aqui para a brasileira e assim por diante então agradeço pela atenção de todos era isso que tinha a dizer Muito obrigada professor eu gostaria de na verdade refazer os agradecimentos a todos os professores e a gente tem algumas perguntas nossas eu vou fazer só uma introduçãozinha assim para que vocês entendam acho que o professor Valdonor até nos contatou por e-mail perguntando sobre o grupo quais são os nossos conhecimentos na teoria do direito e eu acho importante que os professores os demais professores saibam porque nós nos comprometemos a fazer um curso entre aspas introdutório na teoria do direito mas nós não gostaríamos de abrir mão de debates contemporâneos eu acho que é muito importante que as pessoas que comecem a pesquisar tenham noção que na verdade existem inúmeras abordagens na teoria do direito então não adianta começar e falar só a arte do orçam como se nada mais existisse apesar de que estamos agora a gente vai começar a ler em novembro o império do direito e estão sempre convidados todos os ouvintes também professores que quiserem participar eu até comentei com os painelistas dos outros painéis anteriores que depois da primeira vez que a gente acaba chamando alguém a gente sempre faz um contato novo especialmente quando o assunto tem a ver com o que a gente está lendo no momento eventualmente a gente procura dialogar com alguma questão específica que hoje está sendo tratada de uma forma diferente que é sempre bom a gente atualizar o debate mas então eu até fico assim me sinto mal de dizer que provavelmente eu gostei de novo mas é porque a gente gostou muito das exposições inclusive foi muito elogiada a gente está recebendo um lançamento no youtube o pessoal elogiou bastante a gente tem gente assistindo por lá e por aqui acho que a gente tem umas 100 pessoas que preencheram a lista de presença fora os que não preencheram eventualmente então eu gostaria de agradecer muito porque o nosso grupo é realmente introdutório mas a gente tem tem pessoas de vários vários graus né tem gente que já se formou já fez mestrado já fez doutorado e está estudando junto com a gente justamente para estudar desde o começo né e tem esse acompanhamento e focar um pouco mais muito a gente não teve a oportunidade de cursar teoria do direito propriamente na faculdade então a gente está dando né esse enfoque em que pese o grupo seja chamado de filosofia do direito nós estamos dando o enfoque em teoria do direito pelo menos no momento então eu agradeço de coração a todos vocês e aviso ao pessoal que se quiser fazer perguntas eu não quero abusar né dos professores então a gente tem ficado mais ou menos até as oito e meia e passado assim um pouquinho mas se vocês precisarem sair não tem problema só informar a gente que nós né a gente já está abusando muito né de vocês mas nós temos perguntas e a primeira delas é para todos vocês uma eu imagino assim que seja até um pouco chato de perguntar de novo porque a professora já foi muito clara a respeito disso que é quanto aos comprometimentos teóricos que a teoria que vocês discutiram não necessariamente é que vocês defendem hoje né que vocês sustentam mas quais os comprometimentos históricos que essa abordagem envolve né como o que a professora Luciana falou anteriormente que ela eu pedi que ela talvez explore um pouco mais é que por exemplo o Duorton quando ele faz a análise dele ele deixa claro né ele parte do pressuposto que o direito é uma empreitada dentro da moralidade política né dentro de um uma parte maior então esse é um comprometimento que ele já deixa né largado de cara inclusive isso né dá pano pra manga pra outras pessoas discutirem que por isso que na verdade nunca esteve discutindo com fulano de tal com fulano de tal né então eu gostaria eu gostaria de começar pela professora mas a gente pode ir pelos demais professores pra perguntar justamente né quais são esses comprometimentos teóricos de quais pressupostos que essas pesquisas acabam partindo né uma coisa que eu achei interessante imagino que o João pode enfocar depois é uma algo que o professor Valdo Núñez comentou por último sobre as teorias experimentais né que na verdade parte do que o direito seria muito parecido com aquilo que as pessoas sustentam que ele é e eu acho que já teve uma discussão sobre isso na teoria impura se eu não tô enganada então acho que a gente pode conversar bastante sobre isso mas eu gostaria então de saber quais são os comprometimentos e passar pra professora Luciana se ela quiser explicar um pouquinho melhor o que que isso significa e no que que isso implica pro Dworkin bom obrigada Bárbara obrigada aos colegas aí pelas posições muito interessantes mas frontalmente contrárias certamente a perspectiva que o Dworkin tem pra o que é a teoria geral do direito que na concepção dele elabora o que ele chama de conceito doutrinário do direito e o conceito doutrinário do direito pro Dworkin existem outros tá existe o conceito sociológico do direito existe o conceito aspiracional do direito existe um conceito que ele fala de forma pejorativa como um conceito lexicográfico que seria aquele conceito que resulta da análise conceitual pura mas pro Dworkin a teoria geral do direito tem que estar comprometida com a resposta ao conceito com o que o conceito doutrinário do direito exige o que ele exige é que as pessoas saibam que direitos e deveres resultam de uma prática né então na verdade a questão é muito operacional assim o que a gente deve fazer né então aquele final do pós-escrito do Hart é muito claro disso olha você tem que mostrar qual a resposta dos casos né o que o juiz tem que pensar pra decidir o caso na frente dele que direito e dever ser uma pessoa que vem te perguntar fazer uma consulta jurídica tem né e ele vai dizer bom tudo bem então se você quer responder essa pergunta né se você quer responder essa pergunta de quais direitos e deveres surgem de uma prática normativa então você necessariamente vai estar num campo que é o campo interpretativo e que o Dworkin deixa muito claro na última grande obra dele que é a raposa o Porco Espinho Justiça para Ouriços o Dworkin deixa muito claro que o campo interpretativo é um grande campo do conhecimento ao lado da ciência né então ele vai dizer né que existem dois tipos de raciocínios é uma tese ambiciosíssima né e o Justiça para Ouriços é muito um livro muito ambicioso né filosoficamente muito ambicioso foi em boa medida ignorado na filosofia né porque o Dworkin tem uma certa aura maldita em alguns aspectos enfim mas a tese ambiciosa é existem dois campos do conhecimento e a gente precisa reconhecer a existência desses dois campos do conhecimento o que ele faz na verdade é ler interpretar o famoso princípio de Hilme né de um ser você não pode derivar um dever ser que está na raiz das abordagens naturalistas enfim está na raiz da preocupação com a objetividade científica e tudo isso o que o Dworkin faz é mostrar esse princípio ao contrapelo né e aí o que ele vai dizer é se a gente entende isso suficientemente e está correto né a gente precisa abandonar a epistemologia do iluminismo para falar sobre questões normativas né então essa esse é o o projeto dele né a gente precisa abandonar a a epistemologia da ciência moderna né do raciocínio científico que emerge do iluminismo né ele vai dizer que a gente precisa abraçar e mais do que não é nem abraçar né como eu tentei ressaltar na minha fala a gente precisa ter consciência que quando a gente está no campo normativo a gente vai ser normativo né e ter consciência é o primeiro passo para assumir a responsabilidade que é falar no campo normativo né então é essa é a raiz né da da abordagem dele né e por isso que para ele uma teoria geral do direito é normativa interpretativa né all the way down né em toda a sua interesse mesmo que ela se valha de pesquisas mesmo que ela se valha de conceitos que derivam da empiria de pesquisas de opinião pública e assim por diante como o próprio Dworkin se vale em alguns momentos da obra dele rapidamente né acho que seria isso muito obrigada eu acho que foi bastante esclarecedor professor eu vou pedir para você na ordem mas se o professor Valdonor também quiser se vocês eventualmente também quiserem encontrar por o outro não tem não tem nenhum problema mas acho que o professor Guilherme pode não sei se eu tenho muito a adicionar nesse tópico né eu acho que tem vários debates importantes do Dworkin com positivistas da recepção dos positivistas sobre o Dworkin né comentários do Leiter por exemplo a respeito do Dworkin que acusam o Dworkin de não entender que o fato de uma prática normativa ser necessariamente normativa significa que você não pode analisar essa prática a partir de um ponto de vista descritivo né eu acho que esses debates são interessantes né e é bacana a gente pensar no que que o Dworkin realmente quis dizer e quais são os compromissos da teoria dele a mesma coisa com Leiter com Hart né mas eu acho que a pegada na filosofia experimental do direito hoje em dia está sendo um pouco dar o passo atrás né e talvez sem as bagagens pesadas que existem nesses debates super sofisticados né que chegaram a uns níveis de sofisticação muito grandes né sobre por exemplo a obra do Dworkin sobre a obra do Hart né é dar um passo atrás e o compromisso se é mais com é um compromisso metodológico né com uma espécie específica de naturalismo né então quando a gente está se aproximando dessa pergunta sobre a relação entre direito e moral e sobre se os critérios para identificação do direito são necessariamente morais ou não né pegar a versão canônica do debate positivismo de naturalismo a gente está menos preocupado né com com essa bagagem dos filósofos justnaturalistas e positivistas e está mais preocupado em por exemplo saber o que as pessoas de fato fazem será que as pessoas de fato sempre que estão pensando em quais são os critérios para identificação do direito incorporam a avaliação normativa ou será que as pessoas só estão olhando para o pedigree né para poder usar o vocabulário do orquiniano né se você se aproxima dessa pergunta como uma questão empírica pode ser um pode ser outro né e enfim eu acho que o interessante é saber quais são os critérios que as pessoas utilizam né e o spoiler de novo acho que o nosso painel é mais sobre metodologia do que sobre substâncias mas eu acho que o que a gente está descobrindo é usando esse tipo de método para poder investigar as intuições a respeito do direito não é nem que por exemplo o Hart estava completamente certo nas intuições dele e a identificação do direito funciona exatamente da forma como ele descreveu e o Dwork ou o Fuller estavam completamente errados né e viviam em um universo paralelo o que a gente tem descoberto é que esses grandes teóricos todos eles descrevem muito bem certos aspectos das nossas intuições em outros aspectos as teorias discordam do que a gente tem descoberto empiricamente eu acho que aí o interessante é pensar como a gente pode utilizar esses novos achados esses novos métodos para poder olhar para esses debates que viraram uma coisa muito catedral muito torre de marfim e talvez voltar a fazer com que eles sejam mais convidativos né tirando um pouco da bagagem e trazendo dados novos a gente pode reaproximar essas questões sobre teorias avaliativas ou teorias distintivas a partir de como as pessoas de fato encaram o direito identificam o direito apontam o direito que eu acho que na última análise é o que a gente quer entender o objetivo da teoria do direito é muito mais entender o direito do que entender as grandes obras ou essas outras coisas que também são importantes mas que talvez sejam secundários eu vou só reformular uma pergunta de uma forma mais direta eu passo para o professor Aldenor também mas se tu quiser responder já o professor Guilherme se a gente então está perguntando o que é direito eu vou fazer uma crítica parecida com o que o professor Aldenor anunciou brevemente se a gente quer saber o que é direito na teoria do direito e a teoria experimental ela está preocupada com a mesma coisa mas ela quer saber o que as pessoas pensam sobre o direito isso talvez seja um pressuposto já dessa não é disciplina mas dessa área da teoria do direito como é que a gente lida com isso não sei se a gente iguala direito o que as pessoas pensam sobre direito possível não sei mas como é que vocês enfrentam essa questão é uma curiosidade minha e depois com certeza eu já passo de volta para o professor Aldenor essa pergunta é muito boa é uma das perguntas centrais junto com a pergunta sobre quais são as intuições que importam tem gente que acha que por exemplo as intuições dos leigos importam muito pouco porque você tem que olhar para os profissionais para os juízes para os policiais para os administradores públicos então sei lá quebrando a sua pergunta que é bastante interessante algumas pessoas responderiam sim o direito não é nada mais do que as pessoas acham que é o direito só que você está olhando para as pessoas erradas Guilherme não é o leigo você tem que olhar para o juiz você tem que olhar para o profissional você tem que olhar para o administrador público essa é uma forma de responder essa pergunta outra forma seria não não é o que as pessoas pensam sobre o direito que faz o direito o direito tem certas propriedades emergentes que ninguém por exemplo tem uma crença específica que faz com que aquilo seja o caso e assim por diante eu acho que a filosofia experimental ajuda a encontrar mesmo esse tipo de compromisso então tem uma outra pesquisa que eu também fiz com o Noel e com o Ivar e Kaine na qual a gente investigou o processo de formalização oficial e investigamos o paradoxo do abstrato concreto então basicamente para um grupo de juízes a gente dava um caso de uma população super abstrata e para um outro grupo de juízes a gente dava o que a gente considerou o mesmo caso envolvia a mesma regra e não tinha nenhuma complicação moral adicional colocada na versão concreta daquele caso o que a gente percebeu foi que os juízes estavam em respostas diferentes para esses dois casos por exemplo eles concediam o pedido em concreto e negavam o pedido em abstrato e aí quando você pedia para eles decidir os dois casos ao mesmo tempo eles resolviam essa contradição em alguma direção mostrando que eles mesmo achavam que aquilo era contraditório mas olha só se você perguntasse para um juiz que só respondeu a uma das duas condições será que você vai ser afetado pelo grau de abstração ou pelo grau de concretude eles provavelmente não diriam que sim mas o método experimental consegue detectar que eles têm essa inconsistência mesmo que nenhum deles tenha crença nessa proposição teórica sobre o direito então a gente descobriu que o paradoxo do obstáculo concreto afeta a tomada de decisão jurídica muito embora nenhum dos juízes que a gente entrevistou acreditasse nessa ideia antes de participar do experimento então acho que isso mostra que pelo menos a princípio como uma questão metodológica é possível que você encontre coisas interessantes sobre o direito usando o método experimental mesmo que você ache que o direito não é redutível aquilo que as pessoas acham que o direito é excelente excelente eu sou a sua também vou passar já para o senhor Valdenoi por favor bem sobre essa questão dos comprometimentos teóricos da teoria naturalizada do direito uma coisa importante aqui é que realmente está bem interessante esse painel porque está opiniões bem diferentes posições bem diferentes então vou dar o outro extremo da posição quer dizer o seguinte teoria naturalizada do direito ela se compromete com uma teoria descritiva do direito então isso é um pressuposto inegável aqui de que quando você faz teoria do direito você faz a teoria do direito separado da moral ou das considerações normativas de caráter moral ou ético então existe uma normatividade em toda teorização só que essa normatividade seria epistêmica ela não seria moral especificamente falando então por isso que a gente faria teoria descritiva do direito e nesse ponto também uma coisa até que talvez alguns possam se confundir acredito que quem viu a palestra essa apresentação que eu fiz não se confundiria mas não é para confundir teoria do direito natural com teoria naturalizada do direito sei que são as palavras ficam parecidas mas teoria naturalizada do direito é muito diferente de teoria do direito natural ou teoria justnaturalista porque a teoria do direito natural ela tem um pressuposto teórico oposto de que o direito precisa ser estudado com base numa moral universal enfim não vou formular aqui exatamente o que é a tese do direito natural e já a teoria naturalizada do direito ela está preocupada em estabelecer essa teoria do direito em continuidade às ciências então é nesse sentido o naturalismo e a gente está pressupondo portanto na teoria naturalizada que você pode sim encontrar o que é esse fenômeno social do direito que o direito é um fenômeno social é um fenômeno social estudado pelas ciências sociologia antropologia economia a própria teoria evolucionista e dado que ele já é estudado já existem ciências que estabelecem fatos empíricos sobre o direito você precisa ter pelo menos um entendimento de quais são esses fatos relevantes para poder aprimorar sua teoria do direito para você poder fazer teoria do direito então aqui também tem um comprometimento portanto com a ideia de que a ciência ela pode nos informar sobre não somente sobre o mundo mas também sobre questões filosóficas que é um comprometimento que muita gente poderia achar controverso já que a gente poderia pensar assim olha mas a teoria do direito talvez ela não precise sujar as mãos entre aspas e ir a experimento ou etc até a questão do filósofo experimental também seria uma crítica a ela dizer olha a gente pode elaborar as questões só conceituais e não precisa saber como é que o mundo é realmente só que aí na teoria naturalizada do direito como a gente está adotando um naturalismo metodológico a gente vai dizer que na verdade essa divisão estrita entre ciência e filosofia ela é escura na verdade a filosofia e a ciência são em grande parte já contínuas elas precisam dialogar entre si então o resultado da ciência pode interferir no resultado da minha filosofia o Leiter como eu falei e eu critiquei ele nisso ele tem um resultado mais extremo quer dizer que meio que a teoria empírica determina a teoria filosófica e eu já discordo disso eu acho que você pode adotar esse tipo de naturalismo onde você parte da ciência mas a palavra final vai ter que ser da teorização filosófica porque a própria ciência ela é compatível com diferentes interpretações filosóficas talvez no direito isso não fique tão claro porque ainda está meio que nascente esse tipo de discussão mas se você olhar para outros campos da filosofia por exemplo filosofia do tempo o que é o tempo? você pode debater como o pessoal faz no direito em geral como o Hart fez e dizer qual o conceito de tempo que as pessoas tem que o senso comum tem você pode fazer com uma filosofia experimental e dizer assim o que as pessoas pensam sobre o tempo mas eu posso dizer assim poxa mas não tem uma teoria física sobre o tempo será que eu não posso pegar a teoria da relatividade e dizer o que a teoria da relatividade de Einstein pressupõe sobre o tempo e a partir daí fazer minha elaboração filosófica então é um caso análogo aqui e aí essa é a ideia trazer isso para o campo jurídico eu acho que essa é uma das abordagens na verdade até junto com a teoria experimental que eu menos conheço e que eu acho que o pessoal menos conhece porque na graduação simplesmente não dá tempo de ver então eu agradeço muito a todos vocês eu gostaria de voltar uma pergunta para a professora Luciana sobre algo que o professor Valdonor também comentou agora que foi na verdade a gente vai fazer duas perguntas juntos que tem um pouquinho a ver eu vou fazer a pergunta o João já faz a gente faz para o professor Luciano e já vai com o restante mas a pergunta que eu quero fazer é referente ao Duarto mesmo que como o professor Valdonor mencionou que a teoria naturalizada não se confunde com a teoria do direito natural o Dworkin já foi taxado de naturalista algumas vezes e também não é a gente acho que já já tem essa essa conclusão ou alguém que defende alguma espécie de direito natural então eu gostaria que talvez se possível a professora Luciana explicasse um pouquinho como é possível que o Dworkin fale sobre o direito como uma abordagem dentro da moralidade política sem estar comprometido com uma abordagem de direito natural que pode confundir e antes disso eu gostaria que o João fizesse a pergunta dele também e daí a gente pode pedir para a professora responder tá certo estão conseguindo me ouvir bem? estamos tá certo antes de qualquer coisa eu queria agradecer a todos os panelistas pelas falas eu acho que tá todo mundo aprendendo muito com esse painel eu acho que tá sendo uma experiência muito interessante eu queria dar um passo pra trás antes de fazer a pergunta e falar um pouco sobre uma pelo menos das várias motivações que a gente teve pra escolher os participantes desses painéis que é mais especificamente de considerando também todo esse esse debate metateórico ou metodológico que dominou a teoria do direito sei lá acho que a gente pode dizer talvez há 40 anos desde a publicação talvez do império do direito e partindo desse pressuposto reunir um painel com pesquisadores que estão falando de uma perspectiva que talvez não seja a abordagem metodológica padrão na teoria do direito se é que a gente pode falar assim que é eu acho que eu posso dizer isso a a teoria do direito como análise conceitual que a gente vê em autores vamos dizer bem badalados como o próprio Raz o Hart acho que a gente até poderia encaixar lá enfim o Shapiro o Rima a Dixon e por aí vai e tendo isso em mente perguntar e até algo que já foi sugerido em algumas das falas mas eu queria ouvir um pouco mais sobre qual seria o papel justamente dessa ortodoxia filosófica da análise conceitual que sobra dentro dessas abordagens porque eu acho que todas elas acabam eu não vou dizer abandonando ou sendo hostis a análise conceitual mas colocando ela talvez nem que seja por um primeiro momento em segundo plano mais especificamente para também costurar um pouco as diferentes perspectivas eu tenho em mente no caso do professor Valdenor que chegou inclusive a tocar um pouco nesse ponto sobre que ele não não chega a comprar o pacote inteiro do Leiter que é bem hostil a análise conceitual chega a chamar ela de acho que lexicografia glorificada um negócio assim né mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso porque isso talvez seja até uma certa preocupação superficial minha como leigo assumindo esse ponto de que talvez o naturalismo metodológico ele não poderia entrar justamente em contradição com pelo menos algumas defesas que a gente algumas defesas contemporâneas da análise conceitual que chegam até a ver nesse tipo de empreendimento filosófico uma um empreendimento a priori né eu estou pensando mais especificamente nessas abordagens contemporâneas de autores como o Frank Jackson como o Chalmers que chegam a defender algo parecido com isso no caso da professora Luciana eu queria que já chegou a comentar nesse ponto mas eu quero insistir um pouquinho mais porque eu acho que ainda pode ser interessante que é eu estou pensando mais especificamente como o Dworkin ele inclusive ele chega a fazer uma crítica muito parecida com essa do Leiter que vê na análise conceitual como uma espécie de lexicografia mas se não existiria ao menos num estágio inicial da teoria dele acho que até daria para falar num certo estágio pré-interpretativo alguma forma de análise conceitual que depois ela não seria talvez reformada ou complementada por uma análise moral ou politicamente robusta ou se isso seria uma certa seria já conceder espaço de mais análise conceitual dentro desse projeto teórico do Dworkin e por fim que eu já estou me alongando demais no caso do professor Guilherme e do espaço da filosofia experimental me parece que das três perspectivas é a mais talvez a mais amigável a análise conceitual no sentido de que a filosofia experimental não vem para transformar o filósofo num cientista social mas sim no sentido de que um pouco de empiria não machucaria ele inclusive poderia fazer com que ele tenha talvez um melhor entendimento sobre essas intuições supostamente compartilhadas dentro de uma comunidade quem comenta isso bastante é o Josh Nobe que fala dessa ideia que o filósofo experimental não deixa de ser filósofo ele é primariamente filósofo mas eu queria saber em que medida essas atividades essa atividade experimental chega a se comunicar com essa de alguma forma com essa atividade de análise conceitual ou se são só ou se é mais essa perspectiva de da gente conferir será que são essas intuições realmente que se compartilham em certo local ou se existe até enfim alguma alguma atividade de entender melhor esses conceitos jurídicos ou enfim conceitos compartilhados em qualquer esfera seria mais ou menos isso e mais uma vez obrigado pela fala dos três Obrigada acho que são perguntas excelentes e a gente teria bastante pano para manga aqui que a gente pode continuar a conversa depois mas vou tentar falar bem brevemente aqui sobre as questões Bom a questão do Doorkin como um defensor de uma teoria do direito natural eu acho que essa é uma confusão que talvez tenha acontecido mas não acho que é uma confusão muito espalhada e nem persistiu ao longo do tempo depois que o Doorkin escreveu ficou bastante claro que ele se localiza num campo que realmente aceita a existência do direito enquanto direito positivo porque seria uma alucinação você negar essa realidade das coisas mas aceitar a existência do direito enquanto direito positivo é o que esses teóricos vão dizer e o Doorkin entre eles não significa aceitar que o direito é somente aquilo que decorre de autoridades chanceladas por uma prática social convergente então outros autores vão desenvolver de outras maneiras o Alexi vai desenvolver muito mais a ideia de princípios e a principiologia a partir de um conceito forte de razão e de racionalidade o Doorkin a meu ver é bastante explícito ao dizer que o ponto de partida de uma teoria geral do direito não pode ser uma pressuposição ideal imposta à prática na maneira como a gente entenderia o direito natural isso está muito claro por exemplo no início do levando os direitos a sério que na minha visão da obra do Doorkin é um livro que deveria ser muito mais lido do começo ao fim porque ele traz várias questões que o Doorkin vai desdobrar em obras maiores mas traz todas as questões lá interconectadas porque ali ele quis apresentar a tal teoria geral do direito dele na sua parte conceitual na sua parte normativa que envolve legitimidade que envolve legitimidade da jurisdição que envolve a ideia de obediência ao direito e se a gente tem um dever geral de obediência ao direito e assim por diante então ali existe uma conexão muito grande da teoria política com a teoria do direito e ele é muito claro no início desse livro eu falo olha eu acho que as teorias do direito atuais estão erradas elas estão erradas porque elas desconsideram o fato de que existem direitos que as pessoas têm independentemente da existência delas associada a um estado que reconhece esses direitos então essa é uma ideia difícil de ser sustentada em termos fora do direito natural mas é uma ideia bastante possível de ser sustentada fora do direito natural o Dworkin nesse ponto é um kantiano ele vai desenvolver uma noção de dignidade muito próxima da filosofia kantiana mas eu acho que a gente pode pensar em outras formas de fundamentar essa ideia fora do direito natural como por exemplo aparece no Habermas que é um autor muito próximo ao Dworkin em vários aspectos apesar de ter uma crítica ali mas isso para falar sobre o direito natural bem brevemente a questão do João é muito interessante não acho João que seja evidente ou seja uma ideia corrente que o Dworkin não faça análise conceitual ou que o Dworkin rejeite ou despreze a análise conceitual porque ele é filho dessa escola e ele esteve inserido nessa escola na sua formação e na sua trajetória profissional mas me parece que embora ele não tenha desenvolvido essa ideia nessa especificidade na obra dele mas realmente me parece que para ele o empreendimento analítico a ideia de fazer análise conceitual encontraria um limite claro nos chamados conceitos interpretativos porque nos conceitos interpretativos o Dworkin vai dizer o que é um conceito interpretativo quando a gente sabe que existe um conceito que as pessoas compartilham de forma interpretativa quando a gente percebe que ao usar esse conceito as pessoas levantam uma justificação do papel que ele desempenha e aí ele vai dizer o que a análise conceitual pode dizer sobre esse conceito é difícil que ela diga alguma coisa de realmente interessante embora ela possa dizer algumas coisas mas é difícil que ela diga alguma coisa de realmente interessante porque o que está suposto é que num conceito interpretativo o que as pessoas compartilham é aquela ideia de concordo e discordar é um pouco isso o que está suposto é que o que as pessoas compartilham é a ideia de que aquele conceito traz um valor e esse valor existe embora as pessoas discordem qual a melhor concepção desse valor então o que uma análise conceitual poderia fazer ela poderia identificar os vários padrões de discordância ela poderia identificar os vários usos que o conceito tem e aí enfim uma pesquisa do tipo que pergunta para as pessoas qual ideia para elas está mais próxima a ideia de democracia a ideia de regra da maioria a ideia de proteção de minorias alguma mistura das duas não sei como seria formulada uma pesquisa assim uma pesquisa dessa formulada dessa maneira poderia encontrar aí as divergências entre as pessoas o ponto é que para o Dworkin uma teoria do conceito interpretativo precisa dar resposta à questão substantiva e não só localizar a controvérsia uma teoria precisa a partir da controvérsia extrair aquilo que seria a melhor concepção do conceito e aí tem essa ideia de melhor de resposta certa que já é outra conversa e para isso para se extrair a melhor concepção do conceito a análise conceitual não serve e você tem toda a razão quando o Dworkin fala que a teoria do direito se perdeu numa disputa muito escolástica ele usa a palavra escolástica e ele fala sobre isso no Justiça de Toga num artigo chamado 30 Years On que na verdade não sei como foi traduzido depois de 30 anos 30 anos adiante em que ele faz a revisão do debate que ele teve com os analíticos e o fato de que o positivismo se dividiu em inclusivo e exclusivo e o Dworkin mostra em um jeito talvez arrogante que não tenha contribuído para o caso dele ele mostra um profundo desprezo por esse debate Muito obrigado professor acho que a gente vai direto para o professor Guilherme só para não se estender tanto no tempo mas tomem o tempo de vocês para responder Bom muito obrigado pelas perguntas João são muito perspicazes você conhece bem esses debates todos estou impressionado com a sua amplitude de leituras sobre a relação entre filosofia experimental e análise conceitual mais tradicional eu acho que você tem razão se você pega por exemplo a tradição do Frank Jackson que fala de análise conceitual modesta aí realmente tem uma sinergia muito interessante com a filosofia experimental quem escreve sobre filosofia experimental do ponto de vista da metafilosofia quem faz filosofia da filosofia experimental costuma dizer que existem dois projetos diferentes um projeto que é o projeto que a gente está discutindo aqui que se chama de filosofia experimental positiva que é exatamente isso garantindo que a análise conceitual modesta vai continuar modesta que você vai buscar encontrar os pressupostos descritivos o tempo todo você vai testar o tempo todo todas aquelas intuições são compartilhadas ou não aí tem um outro projeto que é o da filosofia experimental negativa que o Valderon até citou porque era o que o Leiter estava fazendo referência num ponto inicial que foi uma série de pesquisas do começo da filosofia experimental que mostravam que as intuições das pessoas não eram estáveis sobre conceitos filosóficos muito importantes como conceito de livre-arbítrio enfim eu não lembro exatamente quais eram os conceitos mas tinham vários conceitos que lá no começo da filosofia experimental quando começaram a fazer pesquisas interculturais chegavam respostas completamente diferentes dependendo da cultura variáveis demográficas influenciavam radicalmente qual a resposta que as pessoas dava e esse era o projeto inicial da filosofia experimental negativa eu concordo com a análise do Valderon caras como o Josh Nobe que você mesmo estudou hoje em dia acham que a lição não é a lição da filosofia experimental negativa ele por exemplo pode ser um projeto que falhou na verdade se você olhar para os estudos mais recentes eles mostram muito mais convergência quanto as intuições filosóficas do que divergência existe muita divergência por exemplo na psicologia social em outros ramos de pesquisa empírica que usam esse tipo de metodologia de questionários mas se você olhar na filosofia experimental recentemente é o que a gente tem visto é muito mais convergência do que divergência e isso seria uma forma também de amainar um pouco os ataques que a filosofia experimental já fez em algum momento ao a análise conceitual mais tradicional agora eu também não sei se isso é bem verdade porque muito embora o Josh tenha essa visão e eu compartilho a visão do Josh caras que fizeram parte desse projeto inicial por exemplo o Fire and Cushman não, o Fire and Cushman não, perdão errei o Eduard Machiri até hoje discutem isso discutaram recentemente o Josh escreveu um artigo falando sobre a convergência das intuições e o Eduard Machiri fez um paper discordando completamente dizendo que esse não era o caso então acho que esse é um debate um pouco aberto se a filosofia experimental o projeto negativo morreu ou se o projeto negativo ainda é vivo mas vamos discutir rapidamente antes do passado o palmeiro que eu sei que o tempo já está longo sobre a filosofia experimental positiva será que a filosofia experimental positiva acaba substituindo o método filosófico por um outro método que usa a imperia eu acho que não eu acho que você tem razão também nessa parte eu acho que o que muda é a forma como a gente identifica quais são os pontos iniciais dos argumentos que vão ser desenvolvidos eu acho que isso tem muito a ver com a apresentação do Valdenor também eu concordo que a forma como você eu não conheço o artigo do Leiter mas a forma como você descreveu a conclusão do Leiter também me parece muito precipitada obviamente você precisa de um argumento mais sofisticado que traz várias premissas autônomas para poder concluir alguma coisa por exemplo sobre positivismo justnaturalismo ou positivo inclusivo exclusivo a partir dos resultados de um estudo o que eu acho que muda é a forma como a gente encontra o ponto inicial o Scott Shapiro no Legality muito embora ele não seja muito simpático da filosofia experimental da filosofia geral do direito ele coloca lá na introdução que o método filosófico é como um detetive você começa de algumas pistas que são os truísmos são essas intuições que você imagina que são compartilhadas e a partir desse conjunto de truísmos que você identifica você constrói uma teoria que melhor explica esse conjunto de truísmos eu acho que uma forma de pensar no papel da filosofia experimental dentro do programa positivo é um modo alternativo de identificar esses truísmos identificar os truísmos não é o fim da filosofia ele é o começo você precisa ter aquele conjunto de truísmos para começar a teorizar e começar a desenvolver esses argumentos mais sofisticados que vão chegar a alguma conclusão sobre qual é a natureza do direito qual é a relação do direito com vários outros conceitos interessantes mas está longe de ser o ponto de chegada a gente está atuando mais no ponto de partido do que no ponto de chegada da filosofia e por isso que é uma coisa bem metodológica mesmo e concordo você não reduz a filosofia do direito a por exemplo a sociologia do direito ou a psicologia jurídica há espaço para essas outras disciplinas e é uma coisa autônoma que você vai usar esses truísmos que você está investigando de uma forma diferente para construir argumentos filosóficos Bem, posso falar então agora sobre essa pergunta que o João fez sobre análise conceitual e como ela poderia ser pensada nesse natureza metodológico eu acho que a gente tem que acho que tem que ir um pouco antes na verdade porque assim quando a gente fala em análise conceitual a gente está falando de um método específico é um método bem específico então na verdade nem toda discussão que a gente chamaria de conceitual é igual a uma análise conceitual isso aqui é muito importante ter em mente por quê? porque na verdade a própria ciência e aí é onde eu vou jogar o naturalismo no meio naturalismo metodológico a própria ciência ela utiliza muita questão conceitual também isso está dentro da ciência questões de intuição ou vamos dizer assim melhor dizendo de experimento de pensamento isso tudo está na ciência você discute questões a priori na ciência questões teóricas que não tem nada a ver com a empiria diretamente então vamos lá só para não parecer que estou falando loucura aqui vamos pensar lá no século XV quando Galileu teve aqueles embates sobre o heliocentrismo geocentrismo era possível testar empiricamente se a Terra gira em torno do Sol o Sol gira em torno da Terra era basicamente impossível porque você nem tinha voo espacial você não tinha como sair daqui para ir lá verificar qual é o fato verdadeiro qual foi a disputa entre heliocentrismo e heliocentrismo naquela época é que para aqueles que achavam que a Terra quer dizer que o Sol gira em torno da Terra desculpa você tinha que fazer uma teoria tão complicada de ciclos que giram em torno de mais ciclos para poder explicar os dados astronômicos tudo bem pode talvez ser verdade mas parece estranho que a teoria seja tão complexa assim será que não tem uma teoria mais simples e o que o Copérnico e depois o Galileu fizeram foi mostrar olha se eu entender ao contrário que não é a Terra que está no centro mas que é o Sol e que o Sol está parado então eu vou simplificar o modelo você consegue fazer aqueles desenhos bonitinhos que a gente vê nos livros só um círculo e outro círculo não precisa ter uma coisa muito complexa então você vê esse argumento aí não é um argumento empírico diretamente é um argumento de simplicidade teórica se eu consigo explicar o movimento dos astros lá no céu de uma maneira muito mais linear então essa minha teoria seria melhor e na época a própria Igreja Católica quando teve aquela discussão da Inquisição Galileu eles diziam olha você pode aceitar sim esse modelo do Galileu mas desde que ele não seja real ele não é real ele é só uma simplificação do cálculo mas a Terra tem que estar no centro do universo então para a Igreja Católica naquela época naquela ocasião era como se você dissesse olha esse critério aí de simplicidade não diz o que é realmente no mundo é só uma facilitação para o cálculo então isso é um exemplo dá para usar muitos outros exemplos de como a ciência também lida com questões teóricas e questões conceituais então eu diria assim que se você vai pensar essa teoria naturalizada do direito você não está abandonando completamente questões conceituais e principalmente você ainda está lidando com questões teóricas bem pesadas mas você realmente abdica de fazer essa análise conceitual porque desse ponto de vista parece que a análise conceitual está fazendo uma ideia errada de que você pode isolar a nossa linguagem isolar ela dos fatos do mundo isolar ela da nossa ciência e dizer eu vou trabalhar só com isso aqui e com isso aqui eu vou dizer o que o direito é ou que qualquer coisa seja num nível filosófico de discussão e aí o que o naturismo vai dizer não é que você na verdade vai estar sempre misturando o que é a priori a posteriori o que é empírico o que é teórico o que é conceitual o que é experiência vai estar misturado então você vai ter que analisar isso e por exemplo uma coisa interessante nesse caso só para finalizar então esse argumento é que a nossa própria maneira de analisar nossos esquemas teóricos nossos esquemas conceituais depende do nosso conhecimento dos empíricos depende da nossa visão de mundo e você eu não vou tentar provar isso aqui então realmente infelizmente não vai dar para provar isso mas você vê isso em muitos desenvolvimentos a própria filosofia da mente por exemplo se você pegar historicamente você vê que ela se desenvolve conforme a metafísica da época foi se desenvolvendo conforme a ciência da época também foi se desenvolvendo essa questão aí do Galileu da ciência aristotélica enfim então essas questões sempre estão em você bebe do conhecimento empírico mesmo quando você está pensando em questões conceituais olha na época lá do Aristóteles ninguém se perguntaria o que é que é um gene por exemplo só que hoje em dia alguém que vai pegar aqui um livro de biologia e vai dizer olha tem genes tá mas o que é que é um gene então você vai discutir justamente porque a ciência trouxe isso aí para a discussão e você vai ter que ser informado empiricamente se você quer discutir isso conceitualmente então mesmo que seja conceitual e aqui não é entrando no Leiter especificamente mas entrando no meu caso uma maneira que eu uso que talvez alguns possam perguntar assim poxa mas a formação jurídica talvez ela não tenha muito esse aspecto interdisciplinar e uma maneira de tentar e você pode pensar assim também poxa mas se eu for tentar ir de forma aleatória numa área de conhecimento que eu nem conheço vai ser meio arriscado né porque talvez você vai pegar teorias que ninguém aceita e dizer olha isso aqui eu até vou me basear e pronto então uma maneira e é meio que um conselho né para quem se interessar por isso é que vocês foquem em livro texto de outras áreas do conhecimento livro texto o que é um livro texto é um textbook é um livro panorâmico que introduz a toda uma área então por exemplo aqui nessa estante eu tenho uns três livros de psicologia social de textbook de psicologia social dois de sociologia tem aqui um de evolução um de comportamento animal etc então se você pegar e ler isso e você ter uma visão panorâmica do que uma outra área do conhecimento investiga você já vai poder aprimorar essa maneira de investigar por exemplo o direito né nesse caso ou qualquer outro fenômeno filosoficamente mas tendo ciência desses fatos relevantes podendo inclusive integrar esses fatos relevantes dentro da sua investigação mesmo que ela seja puramente teórica ou filosófica e sem ter aquele risco de viés né tipo de você pegar uma teoria que poxa você nem sabe se é tão bem aceita ou não né mas se essa teoria está dentro de um textbook de uma introdução panorâmica uma área é porque ela é um resultado mais sólido né e aí nesse ponto aí fazendo aí uma crítica que chama de filosofia experimental é que na filosofia experimental como ela é muito recente ainda é difícil você dizer que ela tem resultados tão bem consolidados então aí é uma certa desvantagem porque você ainda não tem o teste do tempo né vamos dizer assim né que tem a sociologia ou antropologia outras áreas assim mas não acho problema se arriscar não acho que deve se sujar as mãos sim né se eu puder fazer só uma defesa rapidinha da filosofia experimental recentemente tiveram teve uma crise da replicabilidade na psicologia você deve ter ficado por dentro e como é que foi isso as pessoas pegaram e fizeram os projetos gigantes com pessoas de várias universidades para replicar ou seja tentar fazer o mesmo experimento exatamente que as outras pessoas fizeram e chegar ao mesmo resultado e na psicologia experimental em geral na psicologia social em particular na psicologia da personalidade as taxas de replicação foram abismais teve taxa de 35% eu acho que no maior estudo que foi feito quando foi com a filosofia experimental foi tipo 70% de replicação então se por um lado a gente ainda não tem o teste do tempo por outro lado nos testes controlados o track record da filosofia experimental anda melhor do que da psicologia é isso aí é uma questão interessante dar para debater só isso e ficaria muito tempo nisso então eu não vou entrar nesse mérito específico mas sim é uma questão interessante isso sim é que na verdade assim eu acho que mesmo se a teoria não é tão bem aceita dá para se arriscar assim um pouco na verdade ou se ela ainda não é tão sólida dá para se arriscar só que você tem que ter ciência de que ela não é o resultado geral o resultado mais bem aceito você tem que ter essa honestidade intelectual também quando você vai fazer pesquisa interdisciplinar que ou eu estou me guiando pelo resultado principal da área é uma opção eu tenho que deixar claro isso ou eu estou me guiando para um resultado que bem ainda é muito hipotético ainda é muito minoritário mas se eu deixar claro desde que eu seja honesto sobre isso acho que é válido de qualquer maneira acho que era isso que eu teria a dizer para a pergunta eu achei excelente eu chamei o João agora há pouco até no website perguntando acho que não vai caber mais nenhuma pergunta em função do tempo mas que a gente gostaria a gente gostaria muito eu espero contar com vocês em outras oportunidades para que a gente escuta então talvez uma teoria só apesar de que eu acho que esse modelo onde vocês podem discutir com esses pontos de vista contrário é muito mais interessante do que às vezes abordar só uma teoria apesar de faltar espaço mas eu agradeço imensamente a todos vocês pela participação eu gostaria de reiterar para o pessoal que está acompanhando que os professores não estão recebendo nada por isso e já ficaram bastante tempo conosco então não vou abusar nem mais um pouco mas eu sugiro a todos que se interessam por essas disciplinas da teoria do direito por essas áreas da teoria do direito que acompanham o trabalho dos professores porque eles não trabalham só com isso hoje em dia na verdade cada um tem outras áreas também mas é sempre muito bom a gente ter nomes para pesquisar e entender mais ou menos em que estado o assunto que a gente realmente gosta se encontra eu digo isso porque eu e o João nós trabalhamos agora o meu projeto do CNP que é sobre a pluralidade metodológica na teoria do direito então por isso que o evento também é sobre isso a gente tentou dar um foco até porque eu não gostaria de vir sem saber falar nada então eu tenho mais perguntas que qualquer outra coisa o João imagino que também já vou chamá-lo também para fazer um agradecimento mas eu gostaria de reiterar então meus agradecimentos aos panelistas aos ouvintes também que tem que aguentar a gente aqui até agora agradecer o pessoal do grupo que está sempre como um suporte para a gente a Júlia especialmente a Thalita o irmão da Thalita que está fazendo essa mão gigante transmitir para a gente o vídeo então assim eu não tenho palavras para agradecer a todos eu gostaria de convidar os ouvintes que não nos conhecem ainda a seguir as nossas redes não por seguir mas para acompanhar porque nós vamos abrir um processo de inscrição em novembro em outubro na verdade vou disponibilizar aqui o link de frequência mas a gente consegue então fazer com que vocês todos mesmo que sejam de outras universidades possam participar porque o projeto realmente é para que o máximo de pessoas de outros lugares participem a gente valida esse tipo de iniciativa então a gente vai abrir mais ou menos em outubro novembro não vou gastar o tempo dos panelistas com isso mas já digo que provavelmente vamos chamá-los para outra oportunidade se possível se vocês puderem é claro e novamente então eu agradeço vocês não tenho assim palavras a gente realmente gostaria de remunerar de alguma maneira especialmente pelo tempo que vocês estão aqui então eu passo a palavra para o João que pode fazer mais um agradecimento ainda que breve para que a gente finalize bom eu vou ser um pouquinho mais breve porque acho que essa altura todo mundo já deve estar um pouco mais cansado mas eu queria novamente agradecer profundamente a todo mundo que está assistindo a gente até agora e especialmente a professora Luciana o professor Guilherme o professor Valdenor também parabenizar de novo pela defesa da tese de doutorado e reiterar o convite a todo mundo para que acompanhe os professores eu estava conversando com a Bárbara até fazendo uma certa confissão de que se tem uma coisa que a gente se orgulha muito do painel de forma modesta mas sinceramente se orgulha é que a gente conseguiu reunir pesquisadores que a gente admira mesmo que a gente lê então acompanhe os trabalhos dos professores são interessantíssimos no caso do professor Guilherme de Almeida também escutem a Teoria Impura que é muito bom também e eu queria desejar uma boa noite a todos e todas e é isso fiquem bem um último aviso antes que eu me esqueça eu vou pedir para os professores também por e-mail se eles disponibilizam os materiais que a gente vai coletar tudo e disponibilizar depois aos inscritos pelo site e pelo e-mail mas então eu acho que é isso muito obrigada até a próxima até a próxima obrigada gente boa noite tchau 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 tchau